Fala Consciência, tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira, esse é o canal Dimensão Mental e hoje teremos mais uma live para falar de EQM ou Experiência de Quase-Morte. Já ouviu falar de pessoas que ficaram entre a vida e a morte com doenças desconhecidas, com paradas cardíacas, com afogamentos e elas conseguiram de alguma forma sair do próprio corpo, passar por túneis de luz às vezes, encontrar parentes que já faleceram, enfim, tiveram uma experiência impressionante que transformaram a sua vida. Nesse canal aqui tratamos de vários assuntos e o principal deles é a experiência de quase-morte. Mas e você? Se interessa pela EQM? Se interessa por assuntos ligados à vida após a morte e também à evolução da consciência? Então não perca tempo, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo à nossa dimensão. E hoje teremos um relato bem interessante, mas antes, para você que é novo aqui no canal, eu já vou dizer a dinâmica. Eu primeiro leio um relato e depois faço as considerações, breves, claro, porque senão daria para ficar uma live inteira só falando dos assuntos que ocorreram ali no relato. E aí depois o segundo momento é para perguntas e respostas. Então, se você tem alguma dúvida, algum questionamento, algo que você queira saber em relação a outros vídeos, em relação a outros assuntos, por favor, coloque aí no chat que após a leitura eu vou responder. E se além disso você quiser ajudar na nossa missão de divulgação da EQM para o mundo, para o máximo de pessoas possíveis, ajude-nos fazendo a sua parte que é curtindo o vídeo. Quanto mais curtidas o vídeo tem, mais o YouTube mostra esse vídeo e esses assuntos para mais e mais pessoas. Ele vai recomendando cada vez mais. E isso é muito bom. Então, assim, o que a gente quer é que o YouTube recomende esse vídeo e que mais e mais pessoas possam acessá-lo e possam perceber e ter acesso a esse tipo de conhecimento. Tá certo? Então, agradeço muito se puder curtir o vídeo também. Então, já de cara aqui, né, antes do relato, já dou aí uma boa noite a todos do chat. Depois eu vou ler tudinho que vocês colocaram. Eu já vi que tem vários membros aqui hoje do canal. Falando em membros, né, quem quiser também, seja membro do canal. Ao lado do botão de se inscrever, tem o botão seja membro. Às vezes o botão não aparece no celular, bugs do YouTube. Mas no computador sempre aparece. Para os membros temos aí vídeos exclusivos que não dá para colocar aberto publicamente aqui, porque a plataforma vai punir o canal. Enfim, não vai ser bom, então não dá para colocar certos vídeos. Então, temos vários vídeos lá exclusivos para membros, tá? Temos também lives, uma vez por mês. Uma live para falar das técnicas para você sair do seu corpo. Porque caso você não saiba, não é preciso esperar ou quem sabe ter uma EQM para provar o que existe após a morte. Você pode aplicar técnicas e sair do seu corpo. Se você não sabe nada do assunto, não é o recomendável. Faça cursos, estude. Agora, já conhece do assunto, já estudou, já praticou, quer retomar ou quer, enfim, aprofundar seu conhecimento sobre as técnicas? Vai lá. Uma vez por mês temos aí lives. Já fizemos sete lives até o presente momento. E estamos partindo já para a nossa oitava. Então, já foram mais de quinze técnicas. São duas técnicas por live, mas tem umas que eu expliquei, dei umas a mais ali, tá? Sem contar que temos sorteio de mentoria. Uma pessoa vai ser sorteada, onde eu vou conversar com ela para ajudar, para fazer alguma coisa, né? Pessoalmente, um processo de mentoria, né? De individual. E também temos encontros fora do corpo. A gente já marcou o primeiro mês passado e esse mês também. Vamos ter aí um encontro em outro local inusitado, com hora certa de certinha. Então, convite aí. E, antes de passar para o relato também, sendo o mais breve possível aqui, já agradeço imensamente a todos. Porque eu não sei quando você está vendo esse vídeo, caso não seja ao vivo. Mas, né, passamos aí das dez mil inscrições, o que é muito positivo. Quando eu fiz esse canal, eu nunca pensei que tão rapidamente a gente ia bater essa meta. Então, eu tenho outros canais no YouTube, eu sei que para fazer dez mil leva muito tempo, mas é muito difícil mesmo. Então, veio até muito rápido, foi bem surpreendente como o canal está crescendo. Então, muito obrigado a todos os inscritos aí, que fazem parte da nossa dimensão. E aproveitando também, fica aqui na descrição do vídeo. Tem um livro que eu escrevi, o último deles. Dá uma olhada aqui no link e você pode ler o começo dele e ver se te interessa, tá certo? Bom, passaremos então, finalmente, ao nosso relato de hoje. Então, o relato de hoje é de um homem chamado Dom, identificado apenas com o sobrenome D. Lembrando que esse quadro aqui, chamado de Voltei para Contar, é dedicado às pessoas que não querem se identificar, não querem se expor publicamente. Ah, mas a pessoa devia falar. Pô, devia, mas ela não quer, por diversas razões. Ou a família não sabe, ou ela tem vergonha, medo de rejeição, enfim. Pode ser muita coisa. Cada realidade é uma. Então, existem muitas pessoas ao redor do mundo que não querem aparecer, não querem se expor. Por diversas razões. Então, mas elas passaram os seus relatos para pesquisadores científicos que estudam seriamente o assunto. Então, são esses relatos que eu pego, tá? Eu não invento nada, eu não crio nada, eu não vou perder tempo criando, bolando uma história, sendo que já tem muita coisa aí feita, estudada e registrada, certo? E esse caso aqui do Dom, ele não foi identificado o ano. Tem alguns relatos que, às vezes, falta a causa, falta o ano, e nesse caso aqui, não tem o período. No entanto, já fica aqui, olha só, uma observação super interessante, muito importante do relato. O Dom, quando ele passou por essa EQM, ele tinha 5 anos de idade. Se você é novo no canal, vai falar, 5 anos, não é possível lembrar. Sim, é possível. Tem relatos ainda mais, da pessoa ainda mais jovem ainda. Quando se trata de memória, além do corpo, além do cérebro, gente, é possível muita coisa. Então, o Dom tinha 5 anos na época da EQM, foi lá nos Estados Unidos, e a causa foi uma doença desconhecida. Então, não é que, ele não sabia o que ele tinha. Inclusive, vocês vão poder ver no relato aqui, para entender um pouco mais, tá? Bom, vamos lá então. Então, o Dom começa o relato da seguinte forma. Tive uma experiência de quase-morte aos 5 anos. Na época, eu acreditava que as pessoas só morriam quando eram velhas, e Deus queria que morressem. Eu acreditava que o céu estava nas nuvens, cercado por uma grande cerca com um portão, e São Pedro sentado atrás de uma mesa, verificando se você entrou ou não, e que você provavelmente recebeu um aviso pelo correio, dizendo que era hora de você fazer a sua mala e ir para o céu. E nesse ponto, você poderia se apresentar em uma escada rolante para subir. Aliás, muita gente tem esse imaginário, né? Escada rolante, ou céu, portão, São Pedro, enfim. Todas essas alegorias que, na prática, mostram que são realmente imaginativas, né? Não se aplicam. Eu tinha sido hospitalizado e estava em terapia intensiva. Eles não conseguiam descobrir o que exatamente havia de errado comigo, mas os sinais vitais eram críticos. E ao deixar meu corpo, eu subi bem acima do planeta, talvez cerca de 18 quilômetros, mais alto do que eu voei em um avião. Era alto o suficiente para ver claramente a curvatura da Terra. E eu podia enxergar as luzes das cidades do outro lado do Atlântico. Eu estava fisicamente lá, mas não com frio e nem com vento. Imediatamente compreendi que todas aquelas pessoas em todos aqueles lugares estavam conectadas. Éramos um, independentemente da língua e nacionalidade. Eu podia ver o azul da atmosfera enquanto o sol passava por ela. Na época, não acreditava que já tivesse visto fotos de algo assim no passado. A próxima coisa que sei é que estava dentro de um túnel. E o túnel estava escuro como breu. E eu não conseguia ver nada. E estava frio. Aliás, estava cheio de pessoas extremamente ameaçadoras e más que me odiavam. Me provocavam e desejavam me causar sérios danos. Tive a sensação de que eles estavam lá para sempre. Sem calor, sem qualquer vida. Apenas uma existência cercada por outras pessoas más, amargas, sem propósito ou esperança. Calados e extremamente ciumentos e malévolos. Foi então que alguém pegou na minha mão. Era um homem. E disse para me tranquilizar. Não se preocupe. Eles não poderão te machucar enquanto você estiver comigo. Embora ainda estivesse um pouco cauteloso com eles, confiei completamente no que ele me disse. E nós progredimos para cima e para frente através do túnel, não andando, mas simplesmente flutuando na escuridão. De repente, saímos do túnel para a luz e ao virar, deu para ver a entrada dele. Ficava na face de uma encosta rochosa ou montanha, não muito diferente da terra. Embora eu nunca tivesse visto uma montanha antes e só tive essa experiência, obviamente, mais tarde. Só que eu sabia que eu não estava na terra e que havíamos viajado uma grande distância. E eu me perguntava onde estávamos. Imediatamente, eu sabia que este é outro lugar no universo. Assim como a terra é um planeta no espaço e este é outro lugar no cosmos. Este fato simplesmente entrou na minha mente. Veio do homem ao meu lado. Não acredito que ele falou. Ele simplesmente colocou esse conhecimento em minha mente. Olhei em volta e descendo uma colina, vi um vale como uma cidade. Estava completamente feliz e cheio de paz. E sabia que pertencia aqui. E não queria nada mais do que ir para lá e ficar para sempre. E a cidade brilhava com a luz mais bonita que eu já tinha visto. O homem que estava comigo era muito magro e alto. Olhando para frente, eu estava sempre vendo suas pernas logo acima dos joelhos. E eu tinha um irmão que era muito alto e magro. E inicialmente eu pensei que este homem era o meu irmão. Me perguntei o que havia na bela cidade abaixo e se havia árvores como na terra. Sem me mover, de repente, tive uma visão do nível da rua dentro da cidade. Não só havia muitas árvores, mas elas eram sublimemente belas. Sublimemente. Está certo? Vê de sublime. E como era estranho que elas fossem quase intensas no mesmo sentido das cores neon. Mas, de alguma forma, pareciam tão suaves quanto pastel e perfeitamente coordenadas. Fiquei maravilhado com o quanto a paleta de cores era muito mais linda que na terra. E eu comecei a me mover em direção à cidade. Acho que não estava andando. Apenas simplesmente flutuando em resposta ao desejo de estar lá. Então, o homem ao meu lado colocou a mão no meu ombro e disse Você tem que voltar. E eu não fiquei nada feliz com isso. Olhei para ele e descobri que não era meu irmão. Mas outro homem que eu nunca tinha visto. Que também era muito magro e alto. E parecia até um pouco com meu irmão. Mas era definitivamente outra pessoa. Antes que eu pudesse protestar, eu estava de volta ao hospital. E na manhã seguinte, o problema pelo qual fui hospitalizado, segundo os médicos, milagrosamente desapareceu. Na manhã seguinte, contei aos meus pais o que tinha ido para o céu naquela noite. Que tinha visto a terra de cima. E eu estava extremamente animado com isso. Minha mãe disse que eu deveria ter sonhado. Mas eu insisti que não era um sonho. Na verdade, eu tinha ido fisicamente para lá. E eu estava tão empolgado com isso, que falei pouco mais pelas próximas semanas. E no dia seguinte, meus pais me trouxeram um cachorro de pelúcia como presente. E eu imediatamente chamei de Earth. No inglês significaria terrestre. Eu chamei de Earth para marcar minha admiração por ter visto a terra do espaço. E entendido seu tamanho, que estava coberto com uma grande população, que na verdade é apenas uma, que é separada insignificantemente pela diferença de linguagem. Não pude deixar de notar como todas as cores da terra pareciam monótonas. E isso é tudo que me lembro. E já faz tanto tempo que nesse momento simplesmente me recordo de segunda mão do que vivi claramente por muitos anos após esse incidente. Desde aquela época, tive algumas habilidades psíquicas muito pequenas e ocasionais, mas aparentemente recorrentes. Entre as coisas que aconteceram comigo, por exemplo, Posso citar quando eu parei o carro no caminho para casa durante uma tempestade porque eu sabia que estava prestes a receber um telefonema dizendo que meu pai havia falecido. Embora na época ele estivesse supostamente bem e nos disseram que ele poderia viver para mais de 10 anos. E a ligação veio dois minutos depois de eu ter parado o carro. Outro exemplo foi quando eu estava correndo pela trilha da montanha no parque de Yosemite para ligar para casa e perguntar sobre o nosso cachorro logo após que ele faleceu. Então olha só ali. Ligou para casa perguntando ao cachorro que tinha acabado de falecer. Outro exemplo. Cancelaram uma escapada de fim de semana para Nova York agendada alguns dias antes do 11 de setembro devido a ter um tipo de pesadelo extremamente perturbador sobre descer degraus na estátua da liberdade no escuro enquanto aviões atacavam Manhattan e a estátua desmoronava antes de todos saírem. Outro exemplo. Sentindo a necessidade de ligar para casa imediatamente para ver se estava tudo bem quando eu estava em outra cidade assim como um tornado atingiu o topo de uma colina a um quilômetro e meio da casa da minha família. Outro exemplo. Quando eu estava parando para cavar sem motivo ao ar livre e desenterrei uma chave e uma ferradura que devem ter sido derrubadas e enterradas há mais de 100 anos. E um último exemplo para finalizar. Foi parar meu carro em uma parada de descanso na rodovia para dizer ao meu corretor da bolsa de valores para vender tudo apenas um ou dois dias antes do último colapso do mercado. Em cada um desses casos eu não estava tentando descobrir essa informação. De repente, isso simplesmente entrou na minha cabeça como um fato incontestável. Eu simplesmente percebi ou conhecia cada um destes fatos e não tinha a menor dúvida sobre eles. Essas revelações não são frequentes e não estão disponíveis sob demanda. De vez em quando, simplesmente acontece. Talvez, uma vez por ano ou duas esse tipo de ocorrência eu tenho. E, ao acontecer, imediatamente não há dúvida em minha mente sobre o fato que acabara de entrar nela. Eu sempre senti que isso era de alguma forma um artefato ou uma correlação com a minha experiência de quase-morte. Eu sei que essa experiência de EQM varia entre as pessoas pelos documentários que eu assisti. Mas nunca duvidei nem um pouco disso. E eu nunca fui abertamente religioso e não tinha nenhuma informação que me levasse a sonhar com isso. Isso absolutamente ia contra tudo que me ensinaram a acreditar sobre o céu e a morte até aquele momento. Então, esse foi o relato aí do Dom. Relato bem interessante. Especialmente pela pouca idade. Então, imagina uma criança ver a terra de cima. Aliás, um ponto que eu já queria colocar é que, antes de entrar para o chat aí, dão dúvidas e perguntas, gente. Comentários. O que você achou do relato? Coloque aí no chat para ler depois, tá? E sempre lembrando, se você quiser nos ajudar, curta o vídeo. A nossa meta durante a live é chegar sem curtida. Nem sempre a gente chega. Mas mesmo que você esteja assistindo depois, curta para que esse vídeo seja indicado para mais pessoas pelo YouTube, tá? Então, olha só. Ele falou que ele estava fisicamente naquele local. E é totalmente compreensível e é muito coerente com a própria EQM. Não apenas infantil, mas quando a pessoa tem um processo tão vívido e tão real que ela fala, não, eu estive fisicamente lá. É claro que o Dom não voou. Ele não saiu voando pelo céu e foi parar no espaço sideral. No espaço que nem falou, sem frio, sem vento, sem nada. É claro que ninguém vai... Ninguém vira o Superman ou um super-herói e vai voando. Mas a sensação é tão vívida, é tão plena, é tão absoluta que a pessoa fala, não, eu estive lá fisicamente. Agora é claro que não esteve. Estava fora do seu corpo. Mas a sensação, quando ela é forte, quando ela acontece, ela é impactante e impressionante. Tanto que algumas pessoas, por exemplo, comentam que elas conseguem ter a capacidade da levitação. Elas conseguem levitar fisicamente e depois voltar para o solo. Adivinha? Adivinhem? O que vocês acham? Exatamente. Tem muitos casos que a pessoa está meditando ali de pernas cruzadas e ela está tão relaxada, mas ao mesmo tempo tão lúcida que ela sai do próprio corpo alguns centímetros ou poucos metros acima do solo. Mas aquilo é tão real, é tão perfeito que ela fala, não, eu consegui subir, voar e voltar para o chão. Mas é a percepção da saída do corpo absolutamente lúcida. A pessoa tem a plena convicção de que ela estava fisicamente voando acima do solo. Então, quer dizer que eu estou dizendo que não existe levitação? Pois é. Existem casos raros, levitação física, mas isso é um papo para um outro momento. Se vocês quiserem, depois coloquem no chat, coloquem nos comentários do vídeo. Mas a grande maioria, 99% dos casos, a pessoa que acha que levita numa meditação ou deitada na cama, quer dizer, deitada na cama é mais flagrante ainda, né? Você está de pernas cruzadas e ainda fala, né? A parte oriental ainda fala disso, mas a pessoa está ali deitada, completamente lúcida, sabendo de tudo. Ela não dormiu, não apagou nada. E, de repente, ela sente que ela está subindo perto do teto e volta. Ela fala, caramba! De alguma forma aconteceu, entre aspas, um milagre aqui. O meu corpo físico voou para o teto e voltou. Como é que é isso? Mas não é o corpo físico, tá? Então, a gente ficou bem claro, mas... Ele ressaltou isso duas vezes no relato dele. Que ele estava fisicamente vendo o planeta de longe. Obviamente, não é. Então, ele ressalta que não era fisicamente. Porque não tinha como ser sonho. Não tinha como ser alucinação. Não tinha como ser uma elucubração de criança. Era extremamente real, como você está me vendo aqui agora. Imagina alguém falar para você que você não está assistindo a nossa live aqui. Que você está, na verdade, sonhando. Que você viu um holograma da live. Mas a live não existe. Não. Você tem certeza absoluta que você estava vendo. Seja pelo computador, seja pela TV, Smart TV, seja pelo celular. Não importa. Você tem plena convicção de que você viu. De que essa live existiu. Então, isso é muito legal. O que se mostra o quanto que, de fato, mesmo criança, ele estava extremamente lúcido. Racional. Enfim, totalmente com as suas faculdades em 100%. Porque uma criança dizia, não, eu estive fisicamente porque ela tinha a plena convicção de que não era sonho, não era nada disso. Então, isso é muito legal. Outro ponto é a questão dos 5 anos de idade. Então, é possível ter químicos, como eu já falei no começo, é possível sim. Tem relatos aqui no canal, e aí fica aberto para discussão. Claro, ninguém está falando para você acreditar em nada, ok? Sempre lembrando aqui o nosso princípio da ciência da consciência, que está na descrição do vídeo, que é. Não acredite em nada. Tenha suas próprias experiências. Então, não acredite no que eu falo. Ninguém aqui está querendo convencer você de nada, tá certo? Agora, tem relatos aqui no canal, por exemplo, de EQMs durante o parto. Acho que tem dois. Uma que ela tinha recém-nascido, e uma outra que tinha lembrado, durante o EQM ela lembrou, dela entrando no corpo da mãe, né? Antes do renascimento e depois também. No processo ali do renascimento, né? Propriamente dito. Aí você pode falar, ah, mas não dá para ter memória nessa fase. A criança acabou de nascer, o cérebro é novo. Então, é completamente discutível. Não quer aceitar? Está tudo certo. Esse canal aqui não é um canal de convencimento. Mas, temos que lembrar que nossas faculdades mentais, ou seja, cognitivas, de ideia e de raciocínio, elas transcendem o cérebro, transcendem o físico. E uma consciência mais amadurecida ou ajudada por um ser extrafísico, né? Por um ser de luz, um amparador, ele pode às vezes reter memórias. Mesmo com um cérebro tão precário quanto criança, tá? Então, não é porque tem 5 anos que a gente pode descartar e dizer que não existe. Não é bem assim. Quantos casos, na verdade já existem milhares de casos de crianças, por exemplo, de 5 anos ou menos, ou mais ou menos essa faixa etária ali, entre 5 e 7 anos de idade, que começam a relatar experiências de vidas passadas. crianças, elas lembram o que aconteceu em vidas passadas. Sim, crianças. E pesquisadores que anotavam iam checar. E, adivinha, era coerente o nome que a criança dava, do parente dela, de quem matou ela, enfim, do filho que ainda estava vivo. Tudo coerente. Então, crianças, elas podem sim falar coisas reais do que aconteceu, a verdade, de forma real, tá? Então, vamos tentar entender que a nossa consciência é muito mais complexa do que a nossa idade, do que a nossa aparência, do que a gente muitas vezes acha, porque a nossa tendência é menosprezar a criança, né? Não, tem 5 anos, sabe de nada. Uma criança de 5 anos é um projeto de gente. É um, né? Então, esse menosprezar a criança, se você faz, pense bem, analise e reveja esses conceitos, porque não é bem assim não, tá certo? Bom, outro ponto aqui para a gente analisar aqui, o caso do Dom, é o fato de ele também estar acima do planeta. Quando você tem uma experiência de quase-morte, ou uma experiência fora do corpo, tanto espontânea quanto auto-induzida, e você sai da Terra, esse ato é chamado de exoprojeção. Então, o que é uma exoprojeção? Exo vem de fora, e projeção vem justamente de se projetar, quer dizer, de você sair do seu corpo, que é a chamada viagem astral, desdobramento, projeção consciente, e assim por diante. Então, a experiência de quase-morte é uma experiência fora do corpo, ok? E toda experiência fora do corpo, saiu da Terra, como o próprio Dom, ele viu a atmosfera, viu tudo de longe, é uma exoprojeção. Não importa se você vai para um outro local, ou se você fica ali, na nossa borda planetária. Tudo isso é esse tipo de exoprojeção. E é um tipo muito interessante, porque a partir dela a gente pode entender o cosmos. Olha que coisa fantástica. Ah, e aqui é para me conhecer? Sim. É para conhecer minha realidade? Sim. É para conhecer sobre a vida após a morte? Sim. Mas era um instrumento, uma ferramenta, para entender o universo imenso, gigantesco, no qual estamos inseridos. Então, conhecer o que há de diferente, e foi o caso aqui dele. Ele foi para outro planeta, e nesse outro planeta viu uma outra cidade, que também tinha árvore, mas era completamente diferente. Então, quer dizer que dá para fazer isso? Sair do corpo e ir para um outro planeta? Sim. Sem perigo? Sim. Sem passaporte? Sim. Sem gastar nenhum tostão? Pois é, maravilha. Então, dá para ver o tipo de pessoas, tipos de civilizações, tipos de culturas, tipos de leis, tipos de costumes, enfim, há uma infinidade de informações ao nosso dispor, que a gente pode entender através dessas experiências de quase-morte, e dessas experiências fora do corpo. Porque o nosso planeta aqui, ele é uma agulhinha, ele é um, não é nem uma agulha, ele é um grão de areia. Então, existe muito mais para a gente descobrir. Então, eu sempre me interessei muito pelo tema da exoprojeção. Sempre que tem alguém que sai do corpo para fora do planeta, opa, me interessa. Olha o meu livro ali, a capa dele que eu comentei no início aqui da live. Se vocês forem ver, são duas pessoas na frente de um buraco negro, ou seja, longe do planeta. Então, sempre me interessou, e sempre me interessa muito, essas excursões, esses passeios, essas viagens que a gente faz para outras orbes, outros planetas, outros mundos. Então, acho que isso é fascinante, e expande a nossa visão, a nossa realidade, em relação a como que as coisas são. e nesse momento a gente vê que nacionalismo é um conceito muito pobre, muito pobre. Mesmo o conceito de ser terrestre, de ser humano, ainda é muito pequeno, é muito, quase primitivo uma ideia, ou esse tipo de honra. Ah, eu sou brasileiro, eu sou americano, viva os Estados Unidos. Isso é muito primário. Quando você expande, quando você vê outras realidades, tudo isso aí, fica pequenininho, fica assim, sabe bem? Pequeno mesmo. Bom, o Dom também comentou que ele viu o túnel de luz, clássico na EQM, mas não tão clássico assim, foi o que aconteceu durante o túnel de luz, que ele viu pessoas ameaçadoras, pessoas que estavam ali, querendo acabar com ele, querendo, tinham ódio. Então, existem experiências que a gente encontra seres assim? Com certeza, eventualmente acontecem. Então, ele estava ali, vendo aqueles seres, que não podiam tocá-lo, não podiam fazer nada com ele, mas tinha toda essa energia ali de ciúme, de maldade, de pessoas sendo malévolas. E nesse momento, então, surgiu quem? O amparador. Desculpa, também chamado ser de luz, mentor, guia espiritual, assim por diante. então, esse amparador extrafísico, quer dizer, essa consciência que já descartou o seu corpo, como a gente um dia vai descartar também, e hoje está mais lúcida, está mais ativa, ela que apareceu para ajudar. Então, vamos lembrar, uma criança, tanto que ele falou o seguinte, não tenha medo, porque comigo, nada pode acontecer, você pode fazer nada com você. Na verdade, fora do corpo, a gente pode até ser atacado, mas assim, ninguém vai ter dor, ninguém vai morrer, ninguém vai deixar de existir. Mas, foi um processo didático para acalmar uma criança, e dizer, olha, esses seres mal intencionados aqui, esses seres que você está vendo aqui, que são amargos, que são odiosos, eles, nada vai acontecer com você, fica tranquilo. E aí, então, eles saíram, do túnel de luz, eles sabiam que tinham vagado por uma longa distância e que eles não estavam na Terra. Então, eles estavam em um outro planeta, bem distante do universo. E ele soube disso como? Aí que entra o fator do fenômeno chamado de telepatia. Então, o ser, o amparador que estava com ele, não falou fisicamente, ou auditivamente, nenhuma informação. Mas, entrou uma informação, na sua mente, como ele falou, quer dizer, na sua ideia, no seu corpo mental, uma informação de que eles estavam longe da Terra. Então, olha só que interessante, eles estavam bem longe, e ele sabia, simplesmente ele sabia que ele estava longe da Terra. E isso é um processo telepático. Você não necessariamente vai ouvir nada, mas a informação está lá. E telepatia é um fato. Se você nunca teve, até pode, né, dar aquelas, não, isso aí deve ser uma coincidência, ou uma intuição, porque ele viu um local diferente, já deduziu. Não, não tem nada de dedução. É o conhecimento, porque a informação veio de fora, tá? E isso é um fato. Então, isso é o processo da telepatia, que esse amparador ajudou ele. E tanto que só comprovou que ele não estava na Terra, justamente, pelo que ele citou das cores, que eram cores muito vívidas, uma paleta de cores, como ele disse, que não existe na Terra, que todas as cores eram, pareciam neon, quer dizer, eram muito intensas, mas ao mesmo tempo eram suaves. Então, era difícil até ele escrever como eram essas percepções visuais, mas de qualquer forma, a Terra ficou monótona, ficou com cores, vamos dizer assim, desbotada. A Terra ficou desbotada, depois que ele viu isso no local. Agora, fica aquela questão, ele viu essas cores, porque eram cores da dimensão extrafísica que estava se manifestando ali, quer dizer, ele viu as energias do ambiente, ou realmente é um local que fisicamente tem cores diferentes. Aí não dá para saber, aí realmente só indo lá e vendo. Por quê? Muitas pessoas, depois, durante EQM, elas têm um show visual de cores, luz e percepções que ela não tem aqui. mas não é porque é físico, é mais em outras dimensões, são processos mais de energia que podem ser visuais. Entende? Então, isso é um ponto. Então, será que o Dom, ele viu o físico ou ele percebeu as energias ambientais? Porque veja, o túnel de luz que ele viu não é físico, são energias, são processos de outras dimensões ou interdimensionais. Entendem isso? Então, há uma discrepância. Agora, se for físico, aí isso vale muito a pena de entender, porque é um local que deve ter uma, talvez, uma atmosfera diferenciada, talvez a energia do planeta seja muito mais sofisticada, muito mais evoluída, pode ser um planeta evoluído. Enfim, aí temos várias hipóteses, podem ser várias situações, mas, esse processo das cores, se for físico, é realmente uma informação fantástica, extraordinária. Certo? Outro ponto, ele também falou que ele queria ver aquela cidade ali. Ele ficou, como é que é essa cidade? Tem árvore? Não tem? E aí ele teve a fenômena chamada visão remota ou também chamada de visão clarividência viajora. Por quê? Ele estava longe da cidade, mas, de repente, a visão dele deu um zoom e ele começou a enxergar naquele local. Veja, clara evidência, ele estava enxergando a distância, como se fosse um binóculo, como se fosse uma lupa, ou mesmo, sabe, um artifício visual que avançou no tempo, no espaço, na distância e conseguiu dar uma visão nítida da rua antes mesmo de ele estar lá. Você já tinha ouvido falar de visão remota ou clarividência viajora? É um fenômeno até mais comum do que se pensa e nem todo mundo às vezes conhece, tá? Mas isso é muito mais comum, adivinha, nas EQMs e nas experiências fora do corpo, tá? Mas é um fenômeno que muitas pessoas acordadas também podem desenvolver e podem se trabalhar em relação a isso, tá? Então, aí ele falou, bom, estou em uma cidade em outro planeta. Como é que é essa cidade? Ele foi para a cidade, mas, como ele mesmo ressalta, ele não foi andando, ele parecia estar flutuando, simplesmente, sendo levado pela sua intenção e pela sua vontade. Se você já saiu do corpo, você já deve ter visto que essa locomoção é tudo de base mental. Você, não é que você usar, não é bem força, mas você usa uma potência como se estivesse no seu, né, na parte superior da sua cabeça que você controla a subida, a descida, para frente, para trás, é tudo um processo de vontade e intenção mental. Isso é muito interessante, você, às vezes, até ficar brincando ali de subir, de descer, então, é muito legal. Então, você percebe que a locomoção é completamente diferenciada. Tem locais fora do corpo que é difícil volitar? Tem. Ou voar? Tem. Tem locais que é praticamente, não vou dizer impossível, mas é impraticável voar de tão pesada, de tão densa que a energia ali? Tem, com certeza tem. Mas, o bom, esse planeta, pelo visto, estava tudo certo, tranquilo, ele volitou, ele foi voando ali, de forma bem correta. E aí, o amparador falou para ele, a frase mais dita na EQM, que é, você tem que voltar, ou, você precisa voltar. Foi o que ele falou, e ele falou, não, aí que ele olhou para a pessoa, viu que não era o irmão dele, e viu que era um homem desconhecido, de aparência desconhecida, e falou, não, mas como assim? Voltar? Eu queria ficar aqui para sempre. Aí, temos um outro ponto, que talvez você não tenha pensado, identificado de cara, que é o seguinte, pode ser, esse local sendo realmente um planeta físico, que é o que tudo indica, porque tem a possibilidade também, de ser um local, em uma outra dimensão, fora da Terra, mas como ele falou, era um outro local no universo, no espaço. Então, agora, como ele falou que, ele estava fisicamente, vendo o planeta Terra, pode ser que ele achava, que era um local também físico, mas que, seja de outra dimensão. É, há essa possibilidade? Sim, também há. Mas, admitindo que era realmente um local físico, materialmente falando, intrafisicamente falando, é possível que o Dom, tenha vivido em vidas passadas, nesse outro planeta, e renasceu aqui, há pouco tempo, ou é a primeira vida dele aqui, no planeta Terra. Já tinha pensado sobre isso? Pois é. Mas como assim, nascer na Terra, a gente renasce em planetas diferentes? Com certeza. Numa infinidade de possibilidades, a gente renasce. Então, imagina o Dom, por exemplo, se realmente, na vida passada dele, ele estava em outro planeta. Aí ele fala assim, mas ele não sabe nada disso, ele fala, poxa, vou fazer técnicas de retrocognição, ou seja, regressão de vida passada. Será que eu vivi na França? Será que eu vivi na Bélgica? Será que eu estive na África? Ou fui um índio? E aí a pessoa aplica técnicas de memória, de vida passada, e, para surpresa dela, ela nunca viveu aqui na Terra. Ela estava em outro planeta. Isso é uma possibilidade, por quê? Porque quando ele estava ali, ele falou, não, aqui é minha casa, eu queria ficar ali para sempre. Então, houve uma identificação, que é energética, que é emocional, que é mental, que é tudo isso junto. Certo? Que na ciência da consciência, a gente chama de pensene, pensamento, sentimento e energia. Tudo isso é uma coisa só. Então, ele esteve lá, se identificou com as ideias, com as emoções, com as energias do lugar, e falou, quero ficar aqui para sempre. Foi quando o amparador, o ser de luz, falou, não, você tem que voltar. Agora, se não fosse um local físico, também pode ser o local onde ele estava antes de renascer. E chegou ali e falou, opa, aqui é o meu lugar. Também existe essa possibilidade, tá certo? Mas vamos nos ater aqui o fato de que, a princípio, era um local realmente físico. E ele falou que, antes dele protestar, não, não quero voltar. Deu nem tempo dele se queixar e ele já estava, já tinha voltado para o hospital, para dentro. do seu corpo. Então, muitas pessoas são assim, realmente, ela não tem o que ser dito. Você tem que voltar. Não, eu não quero. Voltou. Na hora. Só avisa, você vai voltar, tá? E aí, há uma imposição pela realidade ou pelo momento que a pessoa precisa, tá certo? Aí, um outro ponto também interessantíssimo, que os médicos falaram que, assim que ele voltou, ele, milagrosamente, entre aspas, foi curado. a doença desapareceu. Alexandre, isso existe? Claro que existe, mas são casos específicos. Às vezes, os próprios amparadores ou as próprias dimensões superiores, por incrível que pareça, podem provocar, podem, de alguma forma, causar uma situação, não para que a pessoa morra, sofra, nada disso, mas cria-se uma coisa ali, uma situação desconhecida e a pessoa acaba, então, tendo uma EQM. Isso é mais raro, mas também há uma possibilidade, tá? Ou também o fato de ele estar em um outro local, receber uma forte carga de energia e essa energia reabasteceu o seu corpo físico e até certo ponto curou certas mini doenças ou situações ali que estavam dando algum problema ou que de alguma maneira ocasionaram a sua experiência de quase-morte. Então, essa cura entre astros milagrosos acontece sim, muitas vezes. Claro, em geral, são coisas menores, pequenas, casos mais graves acontecem, também acontecem, mas são mais raros de serem descritos, porque aí precisa de muita energia, são casos específicos, às vezes tem seres muito evoluídos por trás disso, tá? Mas são casos à parte que também a gente pode comentar em outro momento aqui. Quer que fale? coloque no chat ou coloque nos comentários aqui do vídeo para saber, tá certo? Ah, e para finalizar aqui, eu acho que é muito interessante para, acho que o ponto todo é que ele falou que depois da EQM ele teve alguns episódios esporádicos na vida dele de percepção extrasensorial, que tem um nome técnico, fala paranormal, não é horroroso, né? Aí sobrenatural, pior ainda, as pessoas ligam com filme de terror, com coisas negativas, então, é um termo deturpado também sobrenatural. Mas, o termo técnico é parapsiquismo. O que é parapsiquismo? É justamente essa sensitividade ou até certo ponto a gente pode chamar até de mediunidade, mas são as nossas capacidades que transcendem esse processo. E o que eu vejo parapsiquismo, o que é um sinal de mediunidade? Porque ele transcende a mediunidade. na verdade, ele é bem mais expansivo, bem mais abrangente do que isso, tá? Então, até certo ponto, a gente pode até falar um dia de parapsiquismo aqui no canal, entre os vários assuntos que eu não vou abordar aqui, de forma mais teórica, tá? Mas, assim, o parapsiquismo, essa sensitividade pra todo mundo entender, ficou um pouco aflorada. Mas, como ele falou, não é sob demanda. Não, eu quero saber agora tal coisa. Não. Simplesmente, ele estava mais aberto, mais receptivo, mais perceptível e a informação entra dentro dele. Assim como aconteceu na própria equipe que a informação entrou dentro da mente dele, simplesmente aconteceu esse mesmo fato, aquela certeza íntima, Então, olha só que coisa, ele estava dirigindo pra casa dele quando ele sabia que ia receber um telefonema falando da morte do pai dele. Olha só. Então, imagina, você está dirigindo, de repente você fala, opa, meu pai morreu. Vou receber uma ligação. Ele para o carro, ele para o carro e dois minutos depois ele recebe exatamente uma ligação como ele tinha previsto, como ele tinha sentido, falando que o pai dele tinha falecido, quer dizer, tinha descartado o corpo físico. Então, veja, esse, como a gente sempre fala, esse tipo de evento, eles são autocomprovatórios. O problema é que a maioria das pessoas, infelizmente, é menosprezadora, ela é menospreza, ela banaliza esse tipo de coisa. O que tem de gente que conta relatos impressionantes de casa, às vezes, coisas assim, que aconteceu uma, duas vezes na vida dela, mas foi extraordinário, foi impressionante. e a pessoa faz o que? Dá de ombros, ela ignora, não está nem aí. Agora, imagina, uma pessoa, você está dirigindo e fala, não, vou receber uma ligação falando que meu pai morreu. Você sente aquilo, você para o carro, recebe aquilo. Como é que você vai falar que isso é alucinação? Como é que você vai falar que parapsiquismo existe? Como é que você vai falar que não existem conexões de energia, que não existem outras dimensões? Gente, tem coisas que são assim, é, como a gente até, eu preciso até brincar, são acachapantes, são, são coisas assim, que é para o queixo cair lá e o queixo cair no chão, quebrar e não voltar mais. Entende? Então, assim, se você teve algo na sua vida, anota, não deixa passar em branco, e principalmente, faça conclusões, faça reflexões, que informações que isso deu para você? Isso prova alguma coisa? Porque olha só quantas coisas que ele passou também. Ele, andando pela trilha e de repente ele sabia que tinha que ligar para casa perguntando ao cachorro. Logo depois, o cachorro dele, quer dizer, o cachorro dele acabou de falecer, acabou de descartar o corpo e ele liga, como é que está meu cachorro? Coincidência? Provável, né? Outra coisa, ele também ia para Nova York na época do 11 de setembro, lá de 2001, que é das torres gêmeas. Então, o atentado terrorista, ele ia para lá, ele acabou não indo, por quê? Olha só, ele teve um pesadelo perturbador, olha só, ele teve um pesadelo perturbador de que a estátua da liberdade, ele estava, não era nas torres gêmeas, era a estátua da liberdade, mas que aviões estavam caindo, atacavam Manhattan, atacavam, quer dizer, atacavam Nova York, e a estátua desmoronou antes de todos saírem. Então, olha só, né? Claro, tem que confiar na palavra dele, mas tem muitas pessoas que tiveram casos assim, tá? Ele não foi o único da pessoa do mundo, não. Enfim, várias coisas, ele falou que parou do nada, ele parou no local, começou a cavar, e ele achou ali uma chave, uma ferradura. Era dele na vida passada? Se era nesse planeta, talvez seja. Era de alguém? Enfim, tinha uma percepção ali, né? Outra, é até questões financeiras que podem ser usadas, você viu, ele parou o carro de repente e ele sabia que ele tinha que vender as ações dele. Falou para o corretor da bolsa, ó, vende tudo. Dois dias depois, dá um crash, um crash na bolsa, um colapso no mercado, ele perderia às vezes muito dinheiro, perderia talvez uma soma, às vezes um dinheiro árduo que ele levou tempos, né? Anos, décadas para juntar, muitas vezes ele poderia ter perdido tudo ali. Então, pode ser, ah, mas, opa, dinheiro, porque assim, a gente fala para as pessoas, não, vamos desenvolver o parapsiquismo? Presta atenção, vamos desenvolver o parapsiquismo? Isso é desenvolvido, tá? Não é dom, que nem o dom teve, ah, é um dom, não, não tem nada de dom, nem com o próprio dom, fazendo essa piadinha fraca aqui, mas assim, tudo é passível de desenvolvimento, eu posso ter uma visão remota, uma clarividência viajora, treinar e ficar fera nisso? posso, posso, eu posso sair do, eu nunca saí do corpo, mas eu posso treinar e ficar fera nisso? Posso, posso ter telepatia, enfim, tudo que é parapsíquico, tudo que é sensitivo, que é extrasensorial, que é extra físico, a gente pode desenvolver. Então, se eu falar para você, vamos desenvolver o parapsiquismo? Aí você fala, para quê? Para ajudar os outros. Ah, vamos ver. Vamos desenvolver para quê? Para se conhecer melhor. Ah, se conhecer melhor? Tá, vamos ver. Vamos desenvolver o parapsiquismo? Para quê? Para entender a realidade do universo. É, não sei. Aí você dá um monte de vantagem para a pessoa, para lembrar de vida passada, para isso, para aquilo, a pessoa nada. De repente você fala, para quem sabe evitar de perder dinheiro. Opa, agora eu quero. Ah, para arrumar, sei lá, para arrumar uma companhia. Opa, agora eu quero. Então, essas coisas básicas são, óbvias de sempre. Então, se a pessoa falar para não perder dinheiro, para não cair no colapso, opa, parapsiquismo tem a ver com dinheiro, pode ter a ver com questões financeiras, então eu quero. Então, interesse é uma coisa realmente mundana, muito humana, enfim, mas tudo isso pode estar possível de se acontecer, tá? Então, ele não virou um grande parapsíquico, mas, eventualmente, esporadicamente, ele tinha acesso ou fenômenos que davam para ele indicações certas do que estava acontecendo ou do que viria a acontecer. Tá certo? Isso é totalmente possível tanto para quem passa por EQMs com experiência fora do corpo e mesmo pessoas que nunca tiveram nada disso, nada extra corpóreo, mas que mesmo assim podem desenvolver em determinadas injunções da sua vida. Certo? Gente, já falei demais aqui, vamos passar agora o comentário para o chat, né, para o que vocês quiserem comentar. Então, agora vamos passar para a segunda parte da nossa live. Até se a gente põe uma live comemorativa dos nossos 10 mil inscritos aqui do canal. Então, muito boa noite. Ó, Sebastião Aparecido, boa noite, né, está falando aí. Mais um membro aqui do canal. Temos o Nod de Lavras também aguardando, né, o Nod está sempre olhando esse mineiro, está sempre por aqui. Indira, muito boa noite. Indira também, está sempre aí curtindo, comentando. muito obrigado pela presença. Marilene Ribeiro, membro do canal, lá do Niterói, Rio de Janeiro. A Dilma de Curitiba. O Sebastião, que é de Cornelio Procopio aqui no Paraná. Helena, outra membro aqui, outro membro, né, boa noite a todos, São Paulo. A Carla e a Cris, né, as Recifenses também estão aqui, boa noite para as duas irmãs. A Indira é de Jequié, Bahia, que legal, muito bom. Rosilene Vasconcelos, que também é membro do canal, dando boa noite. Tereza Alcântara, boa noite. Silvia Regina. Regina, também é membro do canal aqui. É, Negosec, que fala sobre o nome, não imagino, nem falo para não passar às vezes vergonha, mas, mas muito bonito sobre o nome, apesar de diferente. Regina coloca, boa noite a todos. assiste depois. Então, assista depois, Regina, tem uma boa, né, uma boa visualização posterior aqui. Elisete Brandão, obrigado para você também. A Rosilene, outra membro aqui, parabéns para os 10 mil inscritos que se multiplicam, obrigado para vocês. Flávia também está por aí, boa noite Flávia, obrigado a vocês, né, que se não fossem vocês, não teríamos aí, pessoas nem alcance dos nossos vídeos, das informações que a gente fala aqui, não é mesmo? Maria Madalena, de Caxias do Maranhão, também está aí, boa noite, Zilda, Campos do Jordão, Estelita, Maria Aparecida, boa noite, Elisa Bandeira, vamos ver, temos, ah, temos perguntas aqui, Marilene fez as primeiras perguntas da noite, e ela pergunta, vou partir, o chat mudou aqui, por que não temos lembranças de nossas existências, de nossa existência original? Por que chegamos a essa existência sem lembrança de quem realmente nós somos? Então, Marilene, nós não lembramos das existências passadas, nem de nada nesse sentido, em função das nossas imaturidades, isso mesmo, então se eu nasci sem lembrar de nada, em função do meu nível de maturidade, e você a mesma coisa. Por que isso? Porque esse é um mecanismo mais inteligente da gente poder recomeçar, da gente poder ter uma nova etapa aqui na vida humana, na vida material. Pensa bem, Marilene, se você de repente já soubesse que aquele seu filho, aquela sua filha, é aquele desafeto do passado, ou aquele grande amigo, mas enfim, certas informações, quando a pessoa não tem maturidade para digerir, só piora tudo. Então, se você souber que o seu filho é aquele desafeto do passado, você vai começar, putz, esse indivíduo, essa consciência, de novo aqui, vai fazer o que agora? então as mágoas não ficam superadas, a gente não consegue reiniciar, nos darmos chances novamente. Por isso que o esquecimento, na sua grande maioria das vezes, na esmagadora, nos esmagadores casos, é importante ter, para que a gente possa reajustar, realinhar, reeducar, e principalmente que a gente possa fazer a reconciliação de pessoas, de casos, e assim por diante. Sabe por que, Marilene? Existem seres muito mais evoluídos que já renascem sabendo quem eles foram. Eles não passam por esse choque do esquecimento. Mas por que que eles renascem lembrando quem eles são, o que que eles fizeram, quem são as pessoas que estavam com ele? Porque o nível de maturidade que ele tem é extremamente alto. Ele já não mais tem raiva, não mais tem culpa, não mais tem mágoa. Então é um nível de equilíbrio emocional fora de série. Se nós não temos esse equilíbrio emocional ainda, não vai acontecer. Lembrança, saber quem foram, o que que te fizeram no passado, pode ser pior. Pode não, vai ser pior. E não só a mágoa, mas a culpa também. Você fala, nossa, olha aquela pessoa ali que num passado remoto, mais distante, enfim, eu puxei o tapete dele, fiz tal coisa negativa pra ele, nossa, que vergonha. Agora ele tá aqui, tô vendo ele aqui, tô reencontrando com ele. Ou é da minha família agora. Entende? Então, é melhor pra... Qual dos males é o menor? A gente não lembrar. Por isso que, lembrando, não é que ninguém lembra, a grande maioria não lembra. Seres mais evoluídos conseguem lembrar com total clareza, com total distinção, quem eles são e todas as pessoas do seu passado que estão aqui com ele, tá? Mas esse é um nível maior. Então, Marilene, vamos lembrar em próximas vidas? Vamos trabalhar agora? Desenvolver a nossa maturidade, nosso equilíbrio, nossa ética, nossa boa intenção, nossa fraternidade para os outros para que, quem sabe, no futuro, tenhamos méritos para podermos ter uma existência mais lúcida sem perder tempo. Porque, convenhamos, né? Renascer sem lembrar de nada, voltando a babar, voltando as coisas precárias desse corpo aqui. Para que perder tanto tempo, né? Já não é melhor já renascer e lembrar de tudo? Pois é, mas para isso a gente tem que ter gabarito, autoridade moral e um nível de pacificação, de anticonflitividade. Veja, anticonflitividade. A gente não pode ter conflitos íntimos. Então, se a gente conseguir esse nível de capacidade, esse nível de manifestação, a gente vai chegar lá, tá certo? José Paulo, boa noite, Alexandre, boa noite, José Paulo, seja muito bem-vindo aqui na live. Muito obrigado pelos parabéns. Helena coloca, de vez em quando, ao fechar meus olhos, vejo uma luz muito clara. Poderia ser o chakra da testa? Helena, pode ser, tá? Mas, na maioria dos casos, essa luminosidade que você vê, ela é externa a você. Provavelmente, pode ser as energias do ambiente ou as energias de uma outra consciência que estão ali contigo e você está percebendo, tá? É, em geral, é assim. Então, nós temos alguns, veja bem, para eu te explicar um pouco, nós temos alguns mecanismos que nos ajudam na visualização e na percepção de coisas que estão externas a nós. Então, exemplificando, já reparou que a gente não consegue sentir nosso próprio hálito, nosso próprio cheiro? Pois é. Então, várias coisas, até mesmo o som da nossa voz é diferente do que as outras pessoas escutam, certo? O que eu quero dizer com isso? Nós temos certa dificuldade de perceber a nós mesmos, tanto biologicamente quanto também energeticamente. Porque, veja, se você sair do corpo, Helena, a gente percebe que existe um campo, um corpo energético em nós, por dentro e por fora tem energia. E veja bem, uma pessoa clara e evidente, quer dizer, que ela enxerga ou energias ou consciências, ela tem dificuldade de perceber visualmente o próprio campo energético. Porque, se ela visse, ela não enxergaria quase nada, ela veria tudo branco, tudo energia. Entende o que eu quero dizer? se eu visse todas as minhas energias, eu só veria elas, eu não veria mais nada externo a nós. Mas esse mecanismo, seja ele consciente, inconsciente, é o que? Há uma certa dificuldade em visualizar o nosso próprio campo energético. Então, é mais fácil visualizar o que há externo a nós. Porque, se fosse assim, todo claro e evidente, toda pessoa que enxerga, ela enxergaria apenas energia pura, que é a própria energia dela. Entendeu? Ela enxergaria a energia que está na frente dela aqui, só isso. Mas nós temos dificuldade de perceber o nosso campo energético. Assim como temos dificuldade de perceber outras questões, tanto físicas quanto extrafísicas, tá? Então, ah, eu posso enxergar a minha própria energia? Pode. Nas mãos é mais fácil de ver. Às vezes você pode olhar para a sua barriga e ver o centro de energia ali, tá? É possível. Mas é mais difícil do que ver coisas externas. Então, eu não sei te dizer o que é. você tem que chegar a essa conclusão. Mas, uma hipótese que eu colocaria é você estar vendo algo externo. Em geral, nessa, quando tem um centro de energia assim, sabe, tipo uma esfera, uma certa luz muito luminosa, até mesmo fraca como você colocou, a tendência é que sejam conscientes que estão ali com você naquele ambiente. Agora, uma sugestão. Quando você vê algo nesse sentido, procure jogar mentalmente uma pergunta. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Qual o seu nome? Ou então, olá, seja muito bem-vindo ao meu quarto. Seja muito bem-vindo à minha casa. Por quê? Parece bom humor, mas não é. Tem casos, minha cara Helena, que é a resposta, tá? Você fala olá e você percebe uma telepatia, ou mesmo, você pode escutar uma voz falando olá. Então, começa a vir uma comunicação, uma troca de informações assim, como o relato que eu fiz hoje aqui na nossa live. Entende? Então, eu ficaria com a possibilidade de ser uma consciência, um ser extra físico, tá? Ou a sua energia no ambiente que está ali, mais otimizada naquele local, tá certo? Bom, José Paulo coloca, Alexandre, às vezes, quando eu estou quase dormindo, ainda meio lúcido, sinto um forte tranco no corpo, como se estivesse caído de uma certa altura. O que pode ser essa sensação? Pois o tranco é bem real. José Paulo, isso que você tem, essas sensações que você percebe, são clássicas dentro da ciência que estuda a experiência, fora do corpo, chamada de projeciologia. Ok? Então, isso que você tem, nós chamamos de descoincidência. Descoincidência, o termo técnico para desencaixe. Os seus corpos estão desencaixando, eles estão fora do ajuste normal que eles, em geral, estão. Então, quando você está ali bem relaxado, sente-se tranco, é por quê? Porque alguma parte do seu corpo saiu e voltou muito rápido. Descoincidiu, desencaixou e voltou. Então, quando você está deitado, por exemplo, esse tranco caiu no braço, porque o seu braço estava desencaixado, desencaixou rapidamente e voltou. Pode ser com o braço, com a perna, com a cabeça, até com a cabeça, eu não achava que a cabeça podia, até que eu tive um dia. Então, estava relaxado e a minha cabeça deu um tranco e voltou. Então, isso pode acontecer também, tá? Enfim, então, esse é um fenômeno do relávio. Quando você está, agora, para desencaixar, João Paulo, a rigor pode acontecer em qualquer situação do dia, tá? Você pode estar andando, até mesmo correndo, fazendo um cooper, fazendo ali uma caminhadinha, sabe? Dando um trote na rua e de repente sentir um desencaixe. Sair do corpo muito rápido e voltar ou sentir até esse tranco que você pode até cair no chão, sabe? Acontece, tem pessoas que têm isso. Mas, esse desencaixe é mais comum quando a gente está o quê? Relaxado, que nem você colocou aqui. Você está quase dormindo, meio lúcido, né? Mas você está ali acordado. Então, essa desconhecidência, na grande maioria dos casos, acontece nesse estado de relaxamento, nesse estado de quase dormindo, tá? É bem esse estado. Agora, a boa notícia é que eu não tenho nada de errado com você, isso faz parte do processo. Às vezes, dá um sustinho aqui, um sustinho ali, mas nada demais, tá? E é parte da nossa fisiologia, quer dizer, parte do funcionamento dos nossos corpos, tá bem? Isso aí faz parte, fica tranquilo aqui, está tudo certo com você. O que mostra que foi um evento real, porque quem estuda experiência fora do corpo sabe que isso aí é clássico, acontece direto, tá? Ou tende a acontecer direto. A Helena colocou, também tenho isso, parece que a gente está caindo. Pois é, é a desconhecidência, o desencaixe, tá? Marilene, também tenho essa sensação, olha só, o corpo até dá um solavão, que é exatamente isso. E que muitas vezes, ele é acompanhado até da própria adrenalina, já perceberam isso? o teu coração, às vezes dispara, você está ali super relaxado, vê o tranco no corpo, as acontecem no corpo todo, que é mais raro, mas também acontece. O corpo todo, parece que leva um tranco, é braço, merda, tudo mexe, e aí você, opa, mas nesse processo, o coração dá aquela acelerada, dá adrenalina, e isso é até ruim. Depois, até para relaxar, você pode demorar mais um tempo, mas enfim, faz parte do processo, se desencaixa essa desconhecidência, tá? A Lúcia coloca, Lúcia Magalhães, parece um relato de um adulto, ele não sabia que era criança, sabia sim, Lúcia, sabia completamente, tá? Quanto tempo ele passou para contar? Então, no final aqui, ele relata, ele não falou quanto tempo, né? Ele falou, deixa eu ver, ele fala que, faz muito tempo que ele passou, e que agora, até as próprias memórias dele não estão tão mais vívidas quanto eram antigamente, tá? Mas assim, ele sabia que era uma criança assim, tanto que, Lúcia, depois de ele voltar, ele contou para os pais dele, gente, eu estive fora do planeta, eu estive isso, aconteceu aquilo, e a mãe falou, meu filho, você sonhou, né? Você não estava fisicamente lá, então, ele sabia que estava acontecendo, tá? E veja, crianças de 5 anos, eu não sei quanto tempo faz isso, mas, são muito espertos, são muito vívidas, são, né? Não brinca com criança não, que eles são muito mais inteligentes do que a gente pensa. Então, ele sabia sim, que tinha 5 anos, e ele passou, como ele falou, muito tempo falando dessa experiência, contando para os outros, até que com o passar dos anos, pelo relato dele, ele foi meio que esquecendo, quer dizer, ele falou que a memória dele hoje é de segunda mão, quer dizer, não está tão resplandecente quanto era. agora, isso, Lúcia, provavelmente em função dessa faixa dele de ser assim, está há tão pouco tempo, né? Ter 5 anos, de ser tão novo, provavelmente foi isso, por quê? Tem muitos casos, Lúcia, que a pessoa teve uma EQM há 4, 5 décadas atrás, e ele lembra como se fosse ontem, como se fosse ontem, ele fala até que, olha, foi a coisa mais real, mais impressionante que já aconteceu com ele, consigo mesmo, entende? Então, esse tipo de coisa pode acontecer sim, e ter a memória mesmo no final da vida completamente perfeita, ok? Mas, no caso dele, provavelmente, por ser tão novo, e por ter passado tanto tempo, apesar de não falar quanto tempo passou, ele ainda se lembra disso muito vividamente, mas não mais como era antigamente, tá? Então, se essa pergunta quanto tempo passou, eu não sei, ele realmente, não citou ali no relato dele, tá? José Paulo coloca, Alexandre, não esqueça de pesquisar sobre o experimento Escolhe, tem no YouTube, experimento que foi feito em 1990, gostei de ouvir sua análise, ah, é verdade, João Paulo, realmente eu me esqueci, tá? Eu vou até, agora, anotar aqui, papel e caneta, semana que vem, eu comento aqui para ti, tá? Eu realmente acabei esquecendo, certo? Até entrar em abril estava uma correria danada, agora as coisas estão mais tranquilas, tá certo? Então, live que vem, ou se você estiver por aí lembrando, pergunte, que eu vou comentar, ok? Mas, tá anotado. A Sandra Mara coloca, boa noite, boa noite Sandra Mara, Matheus, que também é membro do canal, coloca boa noite, Yuri Serafim e a Tânia Lúcia, também membros do canal, boa noite os dois, se não me engano, vocês são o casal, né, Yuri e Tânia, se não me engano, Maria Mena tá por aí também, boa noite, Maria Mena, tá sempre por aí contribuindo, seja bem-vinda. Bom, João Paulo coloca, Alexandre, eu sempre tinha sonhos, onde eu, na maioria das vezes, sabia que era sonho, e eu fazia o que eu queria, hoje não consigo mais, ter essa percepção, e isso passou a acontecer, há oito meses, depois que perdi meu irmão, há exatos oito meses. Bom, João Paulo é o seguinte, em geral, o que você tinha, é o que algumas pessoas, chamam de sonho lúcido, tá, mas, sonho não é lúcido, a própria definição de sonho, já é um evento ilusório, fantasioso, imaginativo. Então, meu caro João Paulo, o que você tinha, era, ou, experiências fora do corpo, semiconscientes, também chamada de experiências, semilúcidas, ou projeções semilúcidas, porque, no sonho, a gente não tem consciência, que é sonho, faz o que quer, no sonho, nós somos levados, nós somos meros, espectadores, passivos, sem qualquer atividade, dentro dessa ocorrência, entende? Agora, quando é uma experiência, semilúcida, ou semiconsciente, acontece isso, às vezes, a pessoa até fala, opa, tô sonhando, né, você mesmo falou, tô sonhando, e faz o que quer, vai pra onde quer, mas, o raciocínio, a lucidez, ainda não é tão boa, mas, já tem um nível de percepção maior, mais aguçado, tá entendendo? Então, José Paulo, você já teve experiências, fora do corpo, com uma lucidez, às vezes, já, partindo pro razoável, tá? Agora, o fato de você parar, de ter esse tipo de coisa, em função da perda, do seu irmão, isso é, em função dos processos, emocionais, tá? Então, veja, José Paulo, tem pessoas, por exemplo, que saem do corpo, faz tudo assim, tem experiências, até muito maiores que a tua, porque a tua é uma experiência, ainda comum, né, de você ter, essa impressão, de que tá sonhando, e que você pode fazer, o que você quer, mas, né, tudo ainda meio, nebuloso, não, tudo tão claro, mas, pra gente ter experiências, mais avançadas, mais equilibradas, e mais duradouras, nesse sentido, é importante, que a gente esteja, emocionalmente, mais estável, mais equilibrado, e assim por diante, por quê? Quando a gente sai do corpo, José Paulo, esse corpo, que sai, esse corpo sutil, ele tem vários nomes, tá? Corpo astral, perispírito, nós, na ciência da consciência, chamamos de, corpo dos desejos, ou psicossoma, é o nome dele, o corpo emocional, e por que, que ela é chamada, de corpo dos desejos, ou corpo emocional? Porque, são onde, nossas emoções, estão, mais afloradas, então, José, se você sai do, se você vai deitar, meio melancólico, meio deprê, por exemplo, a tendência, que fora do corpo, você também fique o que? Deprê, melancólico, geralmente, as emoções, que a gente tinha, antes de deitar, elas, mais ou menos, continuam na mesma linha, entende? Não acontece, em certa disparidade, tipo assim, não, eu fui deitar, alegre, eufórico, saí do corpo, fiquei melancólico, do nada, abruptamente, não, muito raro acontecer, ou fui deitar, melancólico, saí do corpo, estava eufórico, radiante, cheio de alegria, hum, até pode acontecer, de você sair, por exemplo, feliz, mas de repente, acontece algo que, amplifica, a sua emoção, ou até muda ela, tá, mas são eventos, episódios muito claros, então, a grande tendência nossa, é o continuismo, o que é o continuismo? É você, encadear as emoções, mais ou menos, no padrão, que você estava sentindo, então, por isso, porque, o corpo dos desejos, o corpo das emoções, e quando o nosso emocional, é afetado, José Paulo, isso também afeta, as nossas percepções, e, o nosso desempenho, né, a nossa manifestação, de outras dimensões, quando a gente dorme, sempre lembrando, que, todo mundo, toda a humanidade, sem exceção, ao dormir, ao deitar o corpo, para dormir, sai do corpo, tá, seja centímetros, seja por metros, ou seja por anos luz, não importa a distância, que você saia do seu corpo, mas, dormir, é sinônimo, de experiência, fora do corpo, mas, sem lucidez, ou com essa lucidez, né, me churuca, né, meio, meia boca, certo, mas, todo mundo sai do corpo, isso, para nós, é uma realidade, ok, se você, não está com o emocional bom, a tendência, é que seja, ainda mais difícil, ter lucidez, então, nem esses episódios, de sonho, né, de projeção, semiconsciente, você, vai acabar tendo, agora, se, é a mesma coisa, uma pessoa, por exemplo, que ela está carente, carente afetiva, carente sexual, da mesma forma, ela vai deitar, ela vai, ter uma manifestação, fora do corpo, mantendo a carência, que ela tem, então, esse emocional, ele é muito forte, nessas experiências, aí, quer dizer, então, só pessoas perfeitas, saem do corpo, só pessoas maravilhosas, super equilibradas, pessoas zen, né, uma pessoa zen, que tem experiência, fora do corpo, não, não só elas, mas isso ajuda demais, então, se você está em uma fase, melhor, mais equilibrada, a tendência, é que você tenha, resultados melhores, agora, a vida está toda bagunçada, o teu emocional, você está um caco, você está lá, chateado, melancólico, saudoso, sabe, nostálgico, tudo isso vai piorar, o seu desempenho, nesse caso, e a perda do meu irmão, perda de um ente querido, também, aí, o que está pegando para você, você tem que avaliar, é o que, a saudade, é o sentimento de injustiça, ele não podia ter ido, é uma certa raiva, é uma sensação de abandono, o que está pegando para você, qual é o vazio emocional que está doendo, ou qual que é, às vezes é nem vazio, às vezes é, é ódio mesmo, sabe, tem várias emoções, às vezes conflitivas dentro de você, que pode afetar a sua situação, entende, então, é totalmente compreensível, é normal, em alguns casos, assim, essa perda de capacidade, em função, aí, do processo emocional, está certo, opa, tivemos aqui, um membro, por dois meses, eu agora não sei quem que é, não mostrou aqui, opa, não sei dizer, mas alguém se inscreveu, membro do canal, por dois meses, enfim, seja muito bem-vindo, eu não consigo ver, deixa eu ver se dá para ver aqui, ah, não dá, não, deve ter aparecido, mas agora eu vi, demorei para ver, sumiu a pessoa, não sei se é a Tânia, não sei, não, não sei se é o Pedro, então acho que o Pedro não é, mas enfim, não sei se é a Tânia, não sei quem é, mas seja muito bem-vindo, é mais um membro do canal, vai lá, vê as lives, vê os vídeos, participa da nossa próxima live aí, vai ser semana, daqui duas semanas, enfim, eu aviso lá para os membros, de qualquer forma, então seja muito bem-vindo, seja a Tânia, seja quem for aí, que se inscreveu por dois meses, a Tânia coloca, isso pode ser sinal de que hoje, adulto, opa, a Tânia colocou alguma coisa antes, boa noite, Alexandre, boa noite, ah, desculpa, o Edson colocou antes aqui, estou pulando aqui já, boa noite, Alexandre, essa também é membro aqui do canal, Edson de Curitiba, Paraná e esposa, ah, o Edson e esposa, mais uma vez, mais uma vez, vindo a absorver mais informações, para buscarmos o conhecimento, é muito bem-vindo, aí a Tânia, a Tânia apagou a mensagem dela, não sei o que você escreveu antes, Tânia, agora eu entendi, mas se você colocou, isso pode ser sinal de que hoje, adulto, eu possa ter mais facilidade, de sair do corpo, eu não sei o porquê, a Tânia lá de Curitiba, do Paraná, outra paranaense aqui, não sei o que você colocou, Tânia, antes, a mensagem retratada, não sei, coloque de novo, Tânia, que eu te respondo, não sei o que sinal é esse, que você pode ter adulto, hoje, para ter mais facilidade, de sair do corpo, realmente, não sei o que você está, se referindo, mas de qualquer forma, se possível, coloque antes, por favor, a Nádia, boa noite, tive uma experiência, bem lúcida, alguém me levou, para passar energia, em várias pessoas, mas para cada uma, que eu doava, sentia suas angústias, de desespero, para sair daquele lugar, onde estavam, Nádia, deixa eu ver se a Nádia, colocou mais uma coisa, não, não colocou, então Nádia, é o seguinte, essa, esse negócio de energia, que você falou, é bem assim, então olha só, se você sentiu, que você estava bem lúcida, estavam tirando você, tiraram você do corpo, para doar energia, para outras pessoas, e cada vez que você passava, doava energia, você sentia angústia, e desespero, Nádia, isso é muito comum, por quê? Vai ter vídeo no canal aqui, falando sobre isso também, vídeo não de relato, mas vídeo, né, de conhecimento, vídeo de informação, tá, porque, porque nas nossas energias, quando a gente, doa energia, para alguém, existem, dois fenômenos, muito comuns, que ocorrem, o primeiro deles, é chamado, acoplamento áurico, ou acoplamento energético, então, se eu, se por exemplo, Nádia, digamos que você, esteja, com dor de barriga, vou dar um exemplo, até clássico, dentro desses, dentro dessa temática, então, faz de conta, que você, está com dor de barriga, e eu, acho que você, não está bem, e eu falo o seguinte, bom, isso pode ser, tanto acordado aqui, tá, Nádia, quanto fora do corpo, também, é, energia, tanto faz, a dimensão que você esteja, aí, mas enfim, eu, vou dar energia para a Nádia, aí, eu começo a dar energia para você, e ocorre, então, esse fenômeno, do acoplamento energético, as nossas energias, começam, meio que se fundir, mas ainda, muito sutilmente, mas nessa fusão de energias, onde eu dou para você, você está com pouca energia, está com menos, está desequilibrada, e eu suponhamos que naquele momento, tenha mais energia, eu começo a doar para você, só que aí, eu começo a sentir o que? A tua dor de barriga, isso significa o que? Que eu fiquei com dor de barriga, que o meu estômago, deu algum desajuste, algum, fisicamente, teve algum problema, não, é uma percepção, em função das energias, isso pode acontecer, não é uma regra, tá? Tem casos que acontece, tem casos que não, mas, é totalmente comum, dentro desses processos, de bioenergia, de processo de interação, então, olha só, e não apenas a sensação física, mas também as sensações, emocionais, como você falou, então, sentir o desespero do outro, isso é muito comum, é por isso que, por exemplo, uma pessoa, que, ela tem certa dificuldade, às vezes, não é ideal, ela ajudar ainda, a dificuldade que ela tem, então, por exemplo, uma pessoa que está, ainda ela é viciada em álcool, um exemplo, assim, aleatório, a pessoa tem problema de vício com álcool, ela está se tratando, ela está se melhorando, ela parou de beber, porque ela é, porque ela quer parar de beber, tá certo? Ninguém forçou, ela quer parar, por diversas razões, né, de princípios, ou de saúde mesmo, ela tem que parar, por exemplo, beber, aí tem uma consciência, que está ali, né, no boteco, e ela fala, opa, eu vou ajudar essa pessoa, a parar de beber, vou jogar energia para ela, para que ela fique melhor, para que ela saia do boteco, aí ela joga energia para a pessoa, e ela sente a energia do álcool, sente a energia da bebida, e isso, pode dar vontade para ela beber, ela pode ter uma recaída, ah, mas não é bem assim, não, a energia é assim mesmo, tá, então se tem alguma coisa, que você ainda está meio fragilizado, que você, não tem certa, tem certa dificuldade, às vezes é bom não ajudar, eu vou te dar um exemplo, Nádia, para você entender, como é que esse universo, das energias, tá, então, se uma pessoa, por exemplo, né, era melancólica, ou era deprimida, era depressiva, às vezes tomava remédio, bateu a depressão forte, e às vezes ela vê uma pessoa triste, ela fala, nossa, você está meio triste, então eu nem vou jogar energia para ela, ela joga energia, e a pessoa não está só tristinha, está super deprimida, e aquela energia da depressão, que ela não tinha mais volta com tudo, e às vezes ela não consegue dar conta, ela derrapa, ela literalmente cai de joelhos, tá, agora, pode ser o contrário também, a pessoa já trabalhou aquilo, foi depressiva, agora ela ajuda alguém que está com depressão, e ela não sente nada, sente a energia da depressão, mas aquilo não afeta, entende? Por que eu estou dizendo isso? Porque você falou que teve energia do desespero, às vezes uma pessoa que não suporta esse tipo de padrão, vai ter uma dificuldade enorme, de ajudar seres assim, agora, o lado bom, é que esse alguém que te levou para passar energia, obviamente é um amparador, né, um ser de luz, como se fala, um mentor extrafísico, e quando tem amparador na parada, eles não fazem nada que vai nos prejudicar, então, um bom sinal é que você já tem certa maturidade, certa capacidade para ajudar, essas pessoas que estão ali angustiadas, aflitas, em desespero, e você não caiu nesse padrão, você não acordou desesperada, nem quis fazer uma besteira, sei lá, sabe? Então, um bom sinal é isso, você tem capacidade, potencial, e já certa maturidade, para auxiliar esse tipo de público, porque energia, Nádia, é exatamente isso, e, eu falei o primeiro fenômeno, tá, que é da clarivida, do acoplamento energético, mas existe um segundo fenômeno, tá, Nádia, chamado de assimilação energética, o que é assimilação? É a intensificação do acoplamento, onde você se sente profundamente, como o outro é, como o outro está, profundamente, então, no caso da dor de barriga, que eu falei, isso, por incrível que pareça, isso não é acoplamento, é uma conexão energética, mais sutil, menos aprimorada, e você já sente, dor de barriga, dor de cabeça, por exemplo, uma vez uma pessoa, isso aconteceu várias vezes, né, ao longo aí, dos meus anos de treino, prático e tudo mais, pessoas não trabalham, por exemplo, que falam, nossa, eu trabalho em escola, sempre trabalhei, então, muitas mulheres, né, a maioria, no meio escolar, são mulheres, e mulher, adivinha, tem muita dor de cabeça, sempre, a maioria dos casos, às vezes a pessoa fala assim, nossa, estou com uma dor de cabeça, aí eu começo a jogar energia para a pessoa, para dar uma sondada, e aí eu sinto a dor de cabeça dela em mim, e eu até falo, mas a sua dor de cabeça é do lado esquerdo, mais para o lado de trás, e as pessoas, é, como é que você sabe, dá uma disfarçada e tal, então, você joga energia, e você sente a dor de cabeça, aonde está, ah, mas por isso que existem manobras, muito importantes, eu sugiro você aprender, como o estado vibracional, como a desassimilação de energias, que eu também vou falar aqui no canal futuramente, para que você possa tirar esse padrão, porque veja, eu doei energia para a pessoa, que ela não estava bem, também sondando ali ela, ela ficou um pouco melhor, e eu percebi, aonde era a dor de cabeça dela, para doar energia, aonde ela estava precisando, está doendo aquele ponto, então é ali que eu vou jogar muita energia, agora olha que legal, eu comecei a sentir em mim, mas aquela dor não é minha, aquilo é acoplamento energético, em alguns casos, se eu intensificar, essa doação de energia, Nádia, aí que entra na assimilação, então, a assimilação, ela pode ser tão forte, que eu consigo sentir, as emoções mais profundas da pessoa, se ela está preocupada em pagar boletos, se ela está preocupada com o marido, seja lá com o cachorro, você de fato, parece estar vivendo dentro da própria pessoa, há uma fusão muito forte, e para desassimilar, para limpar, é muito mais difícil, agora, quando esse acoplamento é mais sutil, o que eu faço? Sentir a dor de cabeça da pessoa, aquela dor de cabeça é minha? Não, é só energia, aí basta eu mexer, técnicas como o estado vibracional, como certas exteriorizações, por exemplo, que eu desassimile, aquilo também, assim como veio, vai fácil, não era a minha dor de cabeça, era só energia, limpei a energia, aquilo dissipou, sumiu, então, olha que fantástico, uma energia fantástica, você faz um diagnóstico, ajuda por saber, por sentir em você, a dor do outro, o problema do outro, e aí você sabe como atuar, joga mais energia para a pessoa, e depois você mexe com a energia, aquilo limpa, sumiu, porque não é teu, é a energia do outro, que você estava percebendo, é fantástico isso, né? Então, isso é muito legal, acontece agora, se você chegar em um nível, de assimilação energética, quer dizer, um acoplamento profundo, aí para desassimilar, pode ser mais difícil, pode levar mais tempo, pode dar trabalho, tem casos que pode levar até dias, dias, você, às vezes até se comportando igual a pessoa, você tendo todas, tudo, é difícil, sabe, às vezes desconectar daquele padrão emocional, que o outro estava, o exemplo que eu dei, por exemplo da depressão aqui, para ficar uma coisa mais clara, uma pessoa que está em estado de depressão profunda, você, uma pessoa que faz assimilação energética com ela, para ela sair do estado, da depressão que o outro está, ela pode levar dias, ela está deprimida, mas não é porque ela é uma depressão, não tem nada de depressão, estado depressivo, não tem nada a ver com ela, mas, por exemplo, mas é o padrão do outro, que está grudado, assimilando uma forma assim, uma fusão energética, e aí, quando a pessoa desacopla, de fato, ela fala, ufa, senti que agora, eu sou eu novamente, aquela emoção, que não era minha, que não era o meu padrão normal, foi embora, já era, tá, então, tudo isso pode acontecer, e a gente pode ficar fera em trabalhar com energia, pode ficar fera em fazer diagnóstico, em ajudar e tudo mais, então, tudo isso é possível e dá para se fazer, tá, então, tem nada de errado, isso, o seu relato só mostra, que a sua vivência foi ótima, o amparador que te buscou também, deve ser fora de série, tudo correto, tudo bonitinho, parabéns, viu, excelente experiência, e essa percepção que você teve, mostra o quanto que isso foi real, e o que, também, o quanto que você tem de potencial de energia, tá, porque, Nádia, nenhum amparador pega quem é fraquinho de energia, para dar energia para os outros, não, tá, se eles te buscaram para fazer esse tipo de ação, meus parabéns, você provavelmente é um potencial, você tem muita habilidade, muita capacidade de desenvolver, em alta performance, esse tipo de coisa, tá, parabéns para você, show de bola, João Paulo agradeceu de nada, João Paulo, aí, Dilma coloca, em duas vidas, em duas vidas, abandonei meus dois filhos, por eu sofrer com meus maridos, meu marido atual, foi muito algoz, em uma outra vida, olha só, Dilma relatando aí, coisas pessoais, muito sérias, pois é, como eu estava falando antes, né Dilma, a gente para lembrar do passado, tem que ter muito estômago, porque realmente não é fácil, agora, se você já teve isso, é, faça algo a respeito, se você achar conveniente, então, se você tem filho hoje, de todo amor que você puder, sabe, para realmente, talvez compensar ali, ou, dois que você abandonou, será que estão nessa vida atual, ou, quando interagir também, tem que ajudar muito, doar muita energia, tudo isso é muito importante, tá, mas realmente o passado nosso, fede, né, o nosso passado, cheira mal, quanto mais antigo, mais mal o nosso passado cheira, no sentido figurado, obviamente, Tânia Lúcia, que é membro, que também está aqui, né, falou, eu e Edson, ah, ela já tinha comentado, eu e Edson, temos feito exercícios energéticos, para tentar sair do corpo, mas ainda não conseguimos, ah, você tinha colocado, antes, você não tinha, você tinha apagado, né, então, ela coloca, eu e Edson, temos feito exercícios energéticos, para tentar sair do corpo, mas ainda não conseguimos, não entendi, porque foi apagada a minha mensagem, pois é, eu também não entendi, eu não apaguei, pode ser bug, pode ser erro do YouTube, tá, volta minha, pode acontecer, então, não foi, eu não apaguei, ninguém aqui tem, é, ferramenta de, é, de administrador, para apagar, então, ninguém consegue apagar a mensagem, ninguém aqui, então, realmente também não entendi, tá, foi algum bug, é, então, Tânia coloca, vou repetir, quando criança, vou, antes você, não, deixa eu ver se tem alguma coisa, a ver com a energia que você falou, quando criança, todos os dias, antes de dormir, brincava com o que hoje sei que era o balonamento, o fenômeno do balonamento, isso pode indicar que eu tenha, hoje, facilidade para sair das consciências do corpo? então, Tânia, vamos começar com essa pergunta aqui, sim, pode significar, sim, que você tem facilidade, ou preso, possui uma experiência fora do corpo, tá, para quem está boiando, no balonamento, é, que a Tânia comentou, que esse fenômeno, é do francês, no balonamento, se é que assim, a pronúncia, eu não sou fluente em francês, não falo nada em francês, só, enfim, deixa eu falar, libertei, igualitete, fraternete, é, o balonamento, é um fenômeno, onde a pessoa está, em geral, muito relaxada, como também foi comentado aqui hoje, só que, em vez do solavão, em vez do tranco, você se sente inflando, como se fosse um balão, e o balonamento, pode ser de uma parte do corpo, do corpo todo, a pessoa fala, nossa, parece que eu estou inflando, parece que eu vou estourar, estou crescendo, 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 inflando, inflando, então, esse fenômeno, olha que interessante, a Tânia, enquanto criança, brincava com isso, então, ela ficava brincando ali, de inflar, e desinflar, crescer, e voltar ao normal, então, olha Tânia, são poucas pessoas, que eu já vi citando, assim, que tem esse tipo de fenômeno, brincando, assim, sabe, de uma forma até mais lúdica, então, meus parabéns para você, então, isso mostra que você tem, mais predisposição, facilidade, sim, por quê? Porque o balonamento, ocorre nesse estado, que eu já comentei hoje aqui, que é a descoincidência, ou seja, o desencaixe dos corpos, quando estamos ali meio desencaixados, é mais fácil ter, mas nem todo mundo tem facilidade de perceber o desencaixe, a descoincidência do balonamento, tá? Então, se você percebe isso, é um ponto positivo para você, tá? Primeiro ponto, agora, outro comentário que você fez, Tânia, Lúcio, é o seguinte, que você e o seu marido, tem feito exercício energético, para tentar sair do corpo, mas não conseguiu, o que eu sugiro, vocês que são membros do canal, já falei, como eu disse, acho que umas 15 técnicas, no mínimo, de sair do corpo, já citei aqui, eu digo 15, porque na primeira live, eu citei três, então assim, tente talvez aplicar outras técnicas, para sair do corpo, tá? Porque tem gente que tem a ideia equivocada, de que, mexer com energia, é a técnica universal, básica, que todo mundo que mexe com energia, vai conseguir sair do corpo, mas não é assim, que a prática mostra, tem pessoas que usam energia, e conseguem sair do corpo? Tem! Isso ajuda, mexer com energia, ajuda a sair do corpo? ajuda, tudo favorece, mas não é o meio, talvez, mais eficiente, para o certo indivíduo, cada caso é um caso, então, para alguns, Tânia, a melhor forma de ser do corpo, pode ser, baseado na imaginação, o outro pode ser, na respiração, entende? O outro pode ser, usando técnicas, de visualização, outros, pode ser técnica, baseado na vontade, enfim, tem várias técnicas, que mexe no corpo, você que é membro, não sei se já viu as lives passadas, não me lembro, há quanto tempo você é membro, até pelo símbolo aqui, você é membro há um mês, né? Enfim, então, eu digo isso porque, Tânia, tem pessoas que eu já conheci, olha só, eu não sei se são cabeça dura, ou se essas pessoas são, às vezes, não vou dizer ignorantes, mas não conhecem tanto assim do assunto, eu já vi pessoas que passaram anos, vou repetir, anos, mexendo com energia, e nunca tiveram experiência, e nunca mudaram de técnica, porque colocaram na cabeça dela, ou ela se colocou na própria cabeça, que, para sair do corpo, tem que ser mexendo com energia, tem que ser trabalhando energia, entende? Então, a pessoa tem essa ideia fixa, e ela passou anos, mexendo com energia, anos sem ter sucesso, anos, sabe? E a pessoa não muda, fala, opa, meu amigo, você está um tempão, só fazendo a mesma técnica, a mesma aplicação, e não consegue, você está insistindo, por quê? Você está querendo enganar quem? Entende? Então, mexer em energia, favorece, o corpo favorece, desbloqueia a chacra, predispõe a essa desconocidência, desencaixa, mexer com energia é ótimo, mas não é a técnica, necessariamente, mais eficiente, para que alguém, ceda o seu corpo, entende? Aí que vale, a pessoa descobrir, onde eu tenho mais predisposição, onde ela tem mais facilidade, porque não adianta nada, como essas pessoas, que eu já conheci, já falaram isso, ficam ali anos, mexendo com energia, achando que está ainda, não, estou no caminho certo, faz dois anos, que eu mexo com energia, e nunca tive resultado nenhum, por favor, né? Ok? Então, se for o caso, Tânia Lúcia, você e o seu marido, não sei se é o caso de vocês, estou dizendo porque isso acontece, o que eu sugiro? Trabalhe as energias ao deitar, se equilibre, se energize, fique bem, e aí passe para uma outra técnica, já que você, já se predispôs, já ficou energeticamente mais equilibrado, está certo? Entende? Agora, pode ser que energia seja para você? Pode ser, pode ser uma questão de tempo, então, há quanto tempo você está mexendo energia, eu não sei, mas, está insistindo, está demorando muito, quando eu digo muito assim, faz mais de um mês, dois meses, três meses, está mexendo com energia, só mexendo com energia, e a coisa não funciona, você não tem projeção lúcida, às vezes já caducou, isso já mostra, veja bem, a experiência, a prática mostrou para você, se for o caso, ficar muito tempo e não conseguir, de que há outros caminhos para você, e não é demérito, não é, ai, eu não consegui sair do corpo mexendo com energia, eu sou um coitado, não, não tem nada disso, é um processo pessoal, personalismo individual, ok? Então, acho importante colocar isso, porque muitas pessoas, ficam falando, ai, eu estou mexendo com energia há tanto tempo, até hoje eu nunca saí do corpo, mas pois é, às vezes está com a técnica errada, já está insistindo na coisa que não vai, agora, vocês estão começando agora, continua, só com energia, faz, sei lá, faz 14 dias, faz duas semanas, continua, agora, começou a passar de um mês, dois meses, está demorando muito, você está vendo que o negócio não vai para frente, usa energia como uma técnica, de antecipação, uma técnica de aquecimento, vamos colocar assim, de predisposição, e aí parte para outra técnica, tá? Mas, nas lives dos membros, eu explico bem isso, que, enfim, dá para mesclar várias técnicas, na mesma noite, tá? bom, vamos ver aqui, o que mais vocês colocaram, Roberta, a nossa Roberta, que está aí, sempre assistindo, lá da Austrália, seja muito bem-vinda, Roberta, da Ilha do Canguru, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, seus comentários aqui, sempre é muito gratificante, tá? Todo mundo que comenta aqui, eu fico feliz, porque, imagina fazer uma live, ninguém comenta, ninguém pergunta, ninguém fala nada, seria bem chato, acho que nem faria live, talvez até faria para ler, mas já ia acabar logo, então, cada comentário, cada pergunta, fico muito grato mesmo, de verdade. Nádia coloca, então, Alexandre, na experiência, que desperte, na experiência, despertei, porque ouvi, porque ouvi, olhei para as mãos, e vi minhas mãos com dedos longos, e um dedo a mais, e um dedo a mais, então, com isso, abri a lucidez, como se estivesse aqui, e a Nádia continua, o interessante, que quando, ajudava uma pessoa, chegava outra, e pegava no ombro, ou braço, e eu sabia, que era para doar energia, tipo, sentia que não era algo do mal, ali, e sim, para ajudar mesmo, que legal, isso mesmo, quando mexe com energia, Nádia, é esse processo, ah, ela continua, e fiquei muito feliz, quero me preparar, para poder ajudar, sempre que for possível, porque foi muito bom, realmente, fazer assistência, ajudar os outros, realmente, muito gratificante, muito positivo, e, quando a gente começa, não quer mais parar, é o tipo da, da ação, que é, a gente fala, coçar, quem começa a coçar, não quer parar, é porque as pessoas, não sabem quem faz assistência, quem começa a ajudar, e vê como isso é positivo, quanto que você, sabe, se sente bem, fazendo o bem, sendo fraterno, sendo assistencial, e vendo os outros, também sendo ajudados, é maravilhoso, então, realmente, vale muito a pena, você, sugiro muito, partir para essa, porque, esse tipo de ação, mostra que você tem potencial, de energia, você deve ser muito boa, de energia, ou tem, uma grande capacidade, ou mesmo, inclusive, nada, você já mexeu com energia, em vida passada, e nem desconfia disso, então, tem muitos locais, no planeta, há hábitos, de trabalhar com energia, a própria China mesmo, hoje, as pessoas, tem uma outra visão da China, por questões políticas, comerciais, tudo mais, mas assim, é um país, riquíssimo, do ponto de vista milenar, nossa, tem cada coisa fantástica, inclusive, de mexer com energia, tem certas áreas da China, que a pessoa, já nasce, cresce, aprendendo técnicas energéticas, onde ela sente seus chakras, sente seus canais de energia, tá, então, é meio que cultural, então, pode ser que no passado, talvez recente, ou até mais antigo, não importa, mas, você já tenha mexido com isso, tenha gostado, já tenha feito par, da tua história de existência, e, por isso, talvez, não é uma hipótese, não estou dizendo que é o teu caso, mas, muita gente que gosta, de mexer com energia hoje, tem predisposição, ou consegue, né, os amparadores puxam para você, jogar energia para os outros, é porque, já tem um passado ali, que já, está com os dois pés ali, nesse assunto, né, vendo, e, então, é muito mais fácil, de desenvolver uma pessoa, que já tem, esse tipo de coisa, tá certo? Mas, que bom, parabéns para você, méritos todos seus, tá bem? Roberto coloca, tem gente no chat, que esqueceu de dar o like, ah, realmente, tem gente que, olha, estamos quase batendo a nossa meta, hein, pessoal, temos 97 likes aqui, então, quem está me vendo, e ouvindo, não, não viu, deu o nosso like, porque se a gente tiver 100 likes, durante a live, o vídeo já vai ser mais alavancado, e o YouTube distribui para mais pessoas, hoje, o algoritmo é assim, quanto mais curtidas o vídeo tem, quanto mais likes, mais ele é espalhado por outras pessoas, então, muito obrigado, a gente tem live, a gente não bate aqui, estamos a 3 só de bater a nossa meta de hoje, então, muito obrigado a todos aí, valeu demais, então, isso é, isso é assistência mútua, vocês estão dando like, estão ajudando, a espalhar esses assuntos pela internet, então, você vê, eu faço uma parte aqui, vocês fazem outra ali, que a gente vai acessando mais pessoas, e contactando, conectando, com pessoas que tem interesse, com pessoas que nem conhecem esse assunto, e acabam gostando, e que tem afinidade, enfim, meu, muito obrigado a todos aí, que ajudaram essa noite, tá bem? Deixa eu ver, a Cuca Mel coloca, como é complexo essa doação de energia, eu não tinha ideia que funcionava assim, ah, Cuca Mel é bem complexo, viu, e eu citei assim, coisas por alto, tal, citei por alto acoplamento, por alto assimilação, por alto desassimilação, nem falei direito, desassimilação de energia, tem ainda a autodefesa energética, a própria doação tem vários aspectos, que olha, é bem mais profundo, que as pessoas imaginam, agora, não adianta também, a pessoa ter só apenas, boa vontade, por quê? às vezes com o Cuca Mel, o Cuca Mel acho que é Berenice, né, se não me engano, mas enfim, aí você tá, às vezes você vai doar energia para uma pessoa, de repente você doa energia para a pessoa, e você fica mal, você cai de cama, você fica, sabe, isso acontece, teve uma mulher que eu conheci uma vez, que ela falava justamente isso, ela doava energia para quem estava precisando, uma pessoa específica, por exemplo, e ela passava o outro dia só de cama, tendo que se alimentar, tendo, sabe assim, passava mal, ficava mal, por quê? Porque na energia, se a energia do outro tá tóxica, pode ser que aquilo também vá um pouco para você, agora, essa pessoa que faz isso, é porque ela não sabia nada de desassimilação, nada de técnicas para se reenergizar, para se revigorar, tá, a chamada autocompensação, ela não sabia nada disso, não sabia de autodefesa, enfim, uma pessoa bem intencionada, que tinha certa energia, mas ainda, imatura, ainda amadora, amadora, não imatura, mas é amadora, tem boa intenção, mas falta conhecimento, falta técnica, falta um monte de coisa, tá, mas realmente, doar energia, essa parte energética, é bem, tem muitos poréns, muitos detalhes, tá, e que quanto mais a pessoa souber, menos ela vai poder, se prejudicar, porque veja, digamos uma pessoa que tá, eu dei um exemplo aqui da dor de cabeça do outro, então, se a pessoa tá com dor de cabeça, e você, começa a dar energia pra ela, fica muito perto dela, daqui a pouco, você sente a dor de cabeça dela, mas você não sabe, você não acha que é dela, você acha que é teu, você fala, puxa, tô com dor de cabeça, eu já vou ficar mal, e aí a pessoa já, já, já fica meio, é, né, desalentada, fica meio, ah, fica ali toda chateada, que vai ficar com dor de cabeça, que vai ficar mal, mas veja, uma coisa que é energética do outro, pode ser que somatize em você, entende? Uma vez uma amiga mesmo, né, que trabalhava comigo, né, ela falou assim, nossa, nem te conta o que aconteceu a noite passada, mas ela tava tão feliz assim, que eu meio que, intuitivamente, eu joguei energia pra ela, eu joguei bastante energia pra ela, assim, quando ela falou, quando ela tava vindo, né, ela falou, veio vindo gritando, nossa, acredito que ia acontecer a noite passada, e ela veio chegando, assim, eu fui jogando energia pra ela, nisso, o exemplo da dor de barriga, exatamente o que aconteceu, minha barriga, aquela dor de barriga forte, aí eu falei, puxa vida, às vezes não tem jeito, você tem que ir no banheiro mesmo, a desassimilação, é no vaso, sabe? Mas quando ela falou isso, eu achei que ela tava tão bem, que tinha sido algo positivo, e aí ela veio me contar, que ela foi numa balada, né, na época tinha o que, uns, enfim, foi mais de 10 anos atrás, eu era bem mais, tinha uns 15 anos atrás, a gente vai ter uns 25, por aí, e ela tinha falado que ela, né, tinha ido numa balada, conheceu um cara legal, tinha bebido todas, aí quando ela falou da noite passada, eu falei, mas vem cá, você bebeu? Porque a minha barriga, acabou com a minha barriga, e ela falou, não, bebi, eu tô numa ressaca, eu tô numa ressaca horrorosa, meu estômago tá péssimo, eu falei, eu quase falei, pô, tô sabendo, tô sentindo aqui, né, então, então assim, na assimilação, você sente, e às vezes, como eu falei, só energia, quando é muito forte, às vezes tem que ir no banheiro mesmo, desassimilar, quando é dor de barriga, sabe? Às vezes pode acontecer coisas assim, mas energia, não dá pra brincar assim, não dá pra ser aventureiro, não, vou, vou jogando, não, você tem que ter um certo estufo, você tem que ter conhecimento, tem que ter potência, pra ir fazendo certas atitudes, não dá pra realmente ser ingênuo não, com certeza, deixa eu ver aqui, o que mais, a Tânia Lúcia coloca, quando eu estava em balonamento, ficava no quarto, escutando meus pais conversando na sala, interessante é que eu achava muito legal, eles conversarem em câmera lenta, olha só, nós temos visto e praticado suas técnicas também, que legal, mas lembra Tânia, de ter certa constância, técnica não dá pra, só lembrando, não dá pra aplicar sempre uma hora ou outra, pelo menos fica duas semanas ali, mas que legal, mexer com energia realmente é muito bom antes de deitar, começamos algumas semanas, ótimo, então, pega uma técnica Tânia, fica duas semanas com ela, deu duas semanas, gostei, continua, não gostei, muda, ou então até indiferente, não fede nem cheira essa técnica pra mim, muda, pode escolher ficar ou muda, aí fica até o critério, tá, mas é legal, ver os pais conversando em câmera lenta, parabéns, show de bola, Queco de Florianópolis, sempre presente, você é muito bem-vinda, Queco de Floripa, olha só, aqui do sul, mais uma, Nádia coloca, então, eu tenho aqui em casa, uma pessoa muito doente, muitas vezes, sinto qualquer coisa, muitas vezes, sinto qualquer coisa, uma dor, ou uma tontura, e logo em seguida, essa pessoa se queixa da mesma coisa, mas sei, que o que senti, não é de mim, exatamente, é acoplamento energético, como eu estava comentando contigo ali, será que eu estou sentindo a energia dela, e nas suas dores, com certeza, não, Nádia, você ainda está com dúvida, então, acho que eu não expliquei direito, ou então, você volta com a explicação que eu dei, com certeza, não, não é que você tem, é isso que está acontecendo, você está percebendo as energias da pessoa, e o mal estar que você sente, é da pessoa, mas não acoplamento energético, pensa, quando você está acoplado, você sente o padrão do outro, você está acoplando, você está, né, se interagindo, se fundindo aos poucos, com o padrão alheio, então, se, exatamente isso, você sente o mal estar, e a pessoa se queixa, então, você está percebendo a realidade do outro, tá, o que mostra, que você tem uma boa sensibilidade energética, tá, Nádia, não é todo mundo tem isso, é bem difícil achar alguém que tem espontaneamente, esse tipo de coisa, tá, então, meus parabéns para você, realmente, você é um potencial de energia, tanto na sensação, como, talvez, na própria doação, porque, sensibilidade é uma coisa, potência é outra, muita gente, Nádia, sensível, é igual a você, sente a energia da pessoa, sente a energia do ambiente, fala, nossa, esse negócio aqui está esquisito, está bom, então, nossa, sente a energia da pessoa doente, então, a sensibilidade é uma coisa, potência, potência, capacidade, doação, se você é forte com a energia, é outra, muitas pessoas são potentes, e não tem muita sensibilidade, muitas são sensíveis, mas são fraquinhas de energia, está fraquinha mesmo, doou uma grama, ela já cai ali, já está com fome, já está doente, já desequilibra o corpo, a imunidade já baixa, tem gente que é assim, tá, então, uma pessoa forte de energia, e com sensibilidade, não é todo mundo, sensibilidade parece que você tem, potência eu não sei, tá, eu estou hipotetizando, estou levantando essa leve, porque você, o amparador pegou você, para doar energia para alguém fora do corpo, tá, então, quando eles fazem isso, é porque a pessoa não é bateria fraca, pode ser que você não seja forte, mas também, fraquinha de energia, você não é, tá, por isso que eu vejo que você, pelo seu breve relato, tem um grande potencial, e sim, esse, o que você está passando é, acoplamento de energia, você está, se ligando com a energia da outra pessoa, se faz espontaneamente, ó, você tem um grande, se você quiser aplicar técnica, as técnicas que exigem energia, se você pegar e desenvolver, você tem muito, vai ter muito mais facilidade, muito mais chance, de desenvolver, do que outras pessoas, que não sentem nada, não percebem nada, não sabe, seu potencial vai ser muito maior, nesse sentido de desenvolvimento, tá, você se, se pegar as rédeas, você vai longe, tá bem, Dilma coloca, meus dois filhos e meu marido, eis ao gosto, estão nessa vida atual comigo, acho que estamos conseguindo, uma vida plena e feliz, ah, que bom, então vocês estão na fase da recomposição, na vida da reparação, da reconciliação, então que bom, Dilma, desejo as melhores energias para você, para sua família, e que vocês consigam aí, serem felizes, serem completistas, na tarefa de, se entenderem, que é o principal, que bom, Cuca Mel, já passou de 100 likes, opa, passamos de 100 likes, 104 agora, que eu estou vendo, muito obrigado a todos, que contribuíram, que deram o seu like, muito obrigado, essa live, a tendência, é que ela seja, mais compartilhada aí, pela internet, então, muito obrigado a todos aí, valeu demais, Tânia Lúcia coloca, um dia, nossa filha, chegou na porta, da sala de jantar, onde eu estava, foi ela aparecer na porta, e senti uma enorme dor de cabeça, em seguida, a filha falou, nossa, cheguei aqui, minha dor parou, exatamente, Tânia, por quê? Um ponto que eu não comentei com a Nádia, mas é assim, muitas vezes, quando a gente doa energia, a gente sai com aquela carga ruim, e a pessoa sai livre, leve e solta, então, por exemplo, hoje a gente não fala tanto pelo telefone, pela voz, mas assim, já aconteceu com vocês, de você estar, um amigo, uma amiga que está querendo desabafar, cheio de problemas, ela começa a falar com você, desabafa, solta tudo, aí a pessoa no final da conversa fala, isso pode ser tanto conversa por texto, por áudio, por texto, ou ligação mesmo, tanto faz, mas quando termina a conversa, a pessoa fala assim, nossa, amigo, amiga, ai, estou tão leve, obrigado por ter desabafado, obrigado por ter me ouvido, obrigado por ter conversado comigo, ai, eu estou leve, estou uma outra pessoa, e a pessoa sai e salte tanto sorridente, você, qual que é a placa do caminhão que passou por cima de mim, quer dizer, você está ali, entendeu, energeticamente, você está mal, porque às vezes a carga da pessoa negativa passou para você, isso são as trocas de energia que tem, e o que você citou, tá, exatamente isso, sua filha está com uma dor de cabeça, está com um processo negativo, ela chega ali, passou para você, ela fala, nossa, cheguei aqui, aliviou, pois é, aliviou porque a barra de outra pessoa pegou, pesou, né, mas isso é minha energia, exatamente isso, tá, o seu exemplo foi excelente, você exemplificou muito bem também, o que eu estava falando ali, tá, muito obrigado, exatamente, ótimo exemplo, a Carla coloca, gostei muito do, do mantra Raon Gaon, me deixou bem melhor, me deixou com melhor memória, inclusive lembrei com melhor lucidez, de uma, de uma saída rápida, e fiquei eufórica, muito rápida, não chegou a, a lucidez total, mas lembrei, parabéns Carla, olha só, então se você já teve alguma, algum sucesso nesse sentido, vai fundo, melhora cada vez, tenta ficar cada vez melhor nessa técnica, e vai embora, sempre lembrando, como eu falei na, na, na live nossa dos membros, né, que a técnica depende muito de pessoa para pessoa, mas se você já sentiu, que melhorou a memória, já teve um saldo positivo no seu, na sua participação, é excelente, é insistir, não é mesmo, é que nem aquela coisa, time que está ganhando, se mexe sim, tem aquela, aquele ditado popular, ah, time que está ganhando, não se mexe, não, se mexe sim, mas se lapida, se aperfeiçoa, se melhora, então veja, o que você está fazendo agora, o que dá para melhorar, o que dá para otimizar, mas de qualquer forma, se você já sentiu uma saída rápida, mesmo rápida, mesmo que foi assim, meio instantânea, parabéns, mostra que você está no caminho certo, agora, você vai poder ver o seguinte, você pode colocar uma técnica a mais, ou você vai insistir nessa técnica, será que tem uma outra técnica, que você pode antecipar, antes de fazer ela dormir, enfim, estou jogando aqui, então insista nela, mas como é que você pode otimizar, uma técnica antes, uma técnica depois, uma técnica, talvez acordada, que envolva memorização, enfim, não sei te dizer, mas se está dando certo, show de bola, Carla, continua nessa, tenta otimizar, tenta, sempre aperfeiçoa, vai chegar uma hora, vai ter uma experiência totalmente lúcida, quando você ver minha cara, você vai estar ali, projetada fora do Recife, projetada às vezes, em outro local, em outra dimensão, vendo, sentindo, e fazendo tudo absolutamente lúcida, que bom, fico muito feliz de ter falado isso, e espero aí, que não demore muito, você já tem aí, experiências totalmente lúcidas, fora do seu corpo, mas só de você, você mesmo ficou eufórica, por essa rápida saída, excelente, inclusive, muitas pessoas começam assim, é a chamada experiência, quase instantânea, você sai do corpo e volta muito rápido, isso pode acontecer, mas é aquele negócio, sabe quando você, aquele movimento de você colocar o pé na água, para ver se está gelada, a pessoa fala, você vai entrar na água, não sei, deixa eu colocar o pezinho, o dedinho na água, para ver como é que está a temperatura dela, então, muitas vezes, a gente começa a fazer isso também, só que inconsciente, você começa a colocar o pé na água, como assim colocar o pé na água? Tem um desencaixe aqui, uma descoincidência aqui, tem uma saída fora do corpo rápida ali, então, tudo são formas de você ir, você mesmo vai, sabe, sentindo mais confiança no passo, vai colocando o pé na água, sabe, vai tendo mais certeza e segurança no processo, até que chega uma hora, que você mesmo, intimamente, e até inconscientemente, se sente pronto e apto, e de repente, a experiência, grande, magnífica, chega, então, fico muito feliz, eu tenho certeza que você vai chegar lá, certo? Até Nicolota, passamos 105 likes, realmente, 108 já agora, muito obrigado a todos aí, gente, acabaram as perguntas, estamos também chegando a duas horas de live, em média, a gente fica aí também duas horas, então, de qualquer forma, eu sou muito grato, agradeço demais a todos aí, por todos os likes, né, quem se inscreveu no canal também, seja muito bem-vindo, teve também, né, temos um, apareceu um inscrito aqui, né, um membro do canal por dois meses, então, quem se inscreveu também, seja muito bem-vindo como membro, espero que aproveite tudo aí, que essas possibilidades tem, e é isso, gente, agradeço demais a presença de vocês, sempre lembrando, se você é novo no canal, ou quer comentar, tem vergonha no que comentou, comente no vídeo, escreva aqui nos comentários, experiências, dúvidas, questionamentos, o que você quiser, porque eu, no canal aqui, na nossa dimensão, estamos muito abertos, receptivos a ouvir a sua experiência, o seu relato, porque a ideia aqui, é agregar, é somar, e não excluir, não dividir, e não condenar, estamos aqui, parando um papel de esclarecedor, de informador, e não de juiz, e não de alvores, então, se quiser ajudar na nossa causa, curta o vídeo, para que ele espalhe mais, se inscreva no canal, e compartilhe, se puder, para pessoas, para grupos, para indivíduos, que você acha, que pode, crescer com isso, que pode, talvez até se informar, a pessoa nunca ouviu falar de Kemi, o que é Kemi? Ela nem sabe disso, mande esse vídeo, mande esses assuntos aqui, que com certeza, ou pelo menos, a pessoa vai ter, mesmo que ela não concorde, ela pelo menos vai saber, do que a gente está falando, vai poder ter uma ideia, do que é, a experiência de quase morte, então gente, a live de hoje, foi essa, agradeço demais, a presença de todos, a todas as perguntas, sempre perguntas ótimas, que acrescentam, para a gente poder, conhecer cada vez mais, e é isso, meu muito obrigado, mais uma vez, para os 10 mil inscritos no canal, obrigado por tudo, e é isso gente, fico por aqui, um forte abraço a todos, as melhores energias, para você, e até a próxima, valeu! E aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.